E aí, amigos, como vocês estão? Tô com a irmã. Ele aqui está puto com o Ragnarok porque ele queria que fosse raiz, mas ele é Nutella. É Patreon? Não, também, mas o problema é que ele é autoplayzão, tá ligado? Tipo, ó, eu tô precisando, deixa eu ver o que que eu preciso. Meu personagem tá precisando de carta. Eu tenho até um guia do que que eu tenho que upar. O que que eu posso pegar aqui? Eu vou pegar uma carta. Meu escudo. O jogo coloca ponto sozinho. Você quer o que mais? Isso daí eu desativei. Eu desativei também, tô fazendo minha pílula. Desativei, entendeu, hein? Mas é jogo do celular ou jogo do que que vocês estão fazendo? É celular. Uma carta Tara? Vamos ver onde é que tem Tara. Let's Ball. Uma carta Tara. Olha só, Andressa e Tunnel. Eu vou ficar lá, então. Ai, caralho, mouse com clique duplo. Veio aqui, matar sapo, cara. É tão difícil assim, que eu só vejo que eu tava gritando. PC pra matar sapo, cara. PC pra matar sapo, cara. Tá rolando isso? Não sei, não. Nunca fui lá, não. Vem agora, só. Ok. Aqui tem o mapa do... A oeste de Mohawk, que eles deixaram lá pra soltar galho seco. Aí o pessoal fica soltando galho seco pra fazer as missõezinhas de matar mini-boss lá. E... Ok, vamos para o RPG agora. É, agora é a hora do... Eu tô vendo esse cache aí, viu, merequim? Eu vi aquilo ali, viu, merequim? É um bônus que você recebe quando algum aliado seu invoca patch. É, mas... Eu não tô conseguindo entrar na sala, Zang. Mas bora pro RPG, bora pro RPG. Não tá cheio, não? Não. Você tá online, né, Steam? Eu tô. Consegui, consegui. Bom, então vamos lá. Na última sessão vocês tinham acabado aí, depois de chegar na casa do Druida Olsei. Vocês tinham ficado aí pra descansar, né? O Kirei tinha tomado ali a poção pra se curar da licantropia. Foi colocado numa espécie ali de ritual pelo Druida. Pra que ele possa descansar e absorver ali a poção devidamente. Mas ele tinha desmaiado depois de tomar a poção. E ele falou que ia preparar também uma poção aí, né, pra... Pro Trone, né, que pediu pra uma cura... Pra se curar da pele envermelhada dele. Eu não lembro se o Dark Merrick também queria. Você queria, Dark Merrick? Eu tomei também. Eu não queria exatamente, mas já tinha feito. Eu tomei também. É, na real ele entregou pra poção ainda. Ele vai ter que pegar a poção ainda. Não tomaram ainda. Ele falou que ia ser bem preparado essa noite. Junto com os Trenós aí que ele falou que ia forçar pra vocês. Pra vocês chegarem mais rápido na cidade de Burg. Aí ele explicou pra vocês também tudo. Como funcionaria o Trenó. Que seria um Trenó resistente, né? Que vocês só teriam que ter habilidade pra pilotar ele. E que ele seria pilotado aí por... Além de por vocês, né? Ele seria puxado por lobos atrozes. Que ele iria aí trazer pra... Da região selvagem da região. Pra puxar vocês. Aí ele perguntou se algum de vocês sabia domar. E acabou aí com essa conversa e questionamento que vocês tiveram aí. Principalmente o Hector e o Darkmanekin. Onde é que o resto já tinha ido dormir na aventura. Até que todos caíram do sono para descansar. Lembra que vocês descansaram aqui. Apesar de não ter uma estrutura assim extremamente confortável. Vocês ainda estão numa casa que no ambiente que vocês estão. Ela é muito menos agressiva do que o normal. Tem o... O Trenó que fez o refúgio lá embaixo, né Trenó? Tem esse. Mas os que dormem dentro da casa de qualquer forma também vão estar com descanso confortável. Porque a região não é tão ruim pra dormir e descansar. Eu tinha apontado a barraca. Sim, sim. Eu vou... Em vez de dormir eu vou ficar lendo o livro do Druida. Sobre os anões no caos. Ok. Você tá procurando alguma coisa específica ou... Só tá lendo por... Lendo inteiro. Lendo inteiro. Achar tudo. Lendo é o máximo. É tudo... Você tá procurando o quê? É mais fácil falar assim pra mim. As defesas. Estratégias. Não, as estratégias, assim... Você vê muita coisa de formação fechada. Coisa que até seu próprio povo faz. E muito foco em artilharia e projétil, né. Isso... É a primeira linha de ataque deles, digamos assim. Quando eles veem que isso não é suficiente pra derrubar quem quer que seja. Aí eles começam a liberar as coisas mais pesadas. Que são os monstrinhos que eles têm. Os demônios. As coisas em armadura. Você vê também uma espécie de armadura animada que eles utilizam. Que é meio que uma réplica de um guerreiro deles. Que é basicamente o guerreiro incansável, né. O anão por si só já é bem resistente. Agora uma armadura animada feita com a base de um anão. Ela é um guerreiro perfeito pra eles. Porque ele não cansa, não reclama. E também não é um preciso receber o salário, basicamente. Quanto a defesas, você também vê que questão de fortalezas deles. Eles não têm muita abertura, realmente. As fortalezas são feitas sempre em costas de montanha. Pra ter uma visão apenas da frente. Da onde estão vendo os inimigos. Então eles só vêm por uma direção. É bem vigiado. Isso você também já vê pelos relatos de patrulheiros que tem no livro aí. E entrar realmente não é o trabalho mais fácil do mundo. Porque eles não deixam qualquer um entrar. Nem mesmo pessoas que poderiam talvez até ser um aliado pra eles. Por exemplo, os próprios elfos aí da região. Os elfos negros que também são escravistas. Às vezes até os próprios elfos que vão lá em Showsacres e acabam tornando escravos. Ok, conforme vocês descansam à noite, vai passando aí as horas da madrugada. Vocês ficam às vezes acordam uma vez ou outra ali com barulhos que vêm lá de fora. Mas vocês veem que é barulho de árvore sendo derrubada. Algum barulho de alguma magia sendo lançada. E como vocês olham em volta, se vocês não veem o Duyda na casa. Vocês imaginam que ele tá fazendo as coisas que ele falou que ia fazer durante a noite pra você sair pela manhã. Aí, depois de algumas horas, vocês também veem de relance pela parte de fora ali. A galera que tá dormindo, principalmente no primeiro andar lá. Que tem uns que estão no segundo e tem uns que estão no primeiro, né? A galera que tá no primeiro andar, vocês veem ele lá fora com uma região da fogueira ali. Alguns trenóis que ele conseguiu deixar pronto. Você vê ele fazendo sons, assim, animalescos na floresta fechada, a longe. Você vê ele indo pra lá. Você vê que mesmo ele tendo com a forma de coruja, ele emite sons ali realmente de um lobo pra tentar se comunicar com essa região. Até que vocês acordam também algumas vezes durante a noite. E veem que já tem alguns lobos ali realmente na região que estão ali sendo presos nesses trenós e tal. E ele falou que dava pra levar em torno de dois de vocês em cada trenó. Então precisaria de um, dois, três trenós. Inclusive, eu esqueci de colocar o Rator aqui, que ele não tava na sessão passada. Né? Três trenozinhos. Seis lobos ao todo. Até que amanhece. Vocês veem que o Druid, ele tá, pra amanhecer, ele tá do lado de fora, assim, sentado do lado da fogueira ali. Os trenós todos ali prontos, que ele montou. Os trenós com os lobos sendo já na frente ali, dois lobos pra cada trenó. E, cara, parece que ele tá, tipo, tirando o soninho que ele não tirou à noite ali, enquanto ele espera vocês acordarem. Boa. É, assim, Zang, eu faço o que eu falei pra fazer, né? Guardo, guardo ali minhas coisas, tudo bem que a gente dormiu. Provavelmente eu dormi lá fora junto com o Krone, né? E eu volto e quero dar uma olhada aqui nesses equipamentos que ele tem aqui, sabe? Que nem eu tinha dito. Porque parece que tem bastante coisa no chão aí que talvez a gente possa usar e ele não... Ele não liga que a gente pegue, né? Então, eu quero tentar achar aí, Zang, qualquer tipo de poção. Se tiver poção de mana, essas coisas. Essas coisas, assim, que são úteis pra ele, que ele pode tomar, enfim. Eu quero guardar num canto pra depois perguntar se ele fornece pra gente ou não, tá? Você quer procurar em qual área, especificamente, aí? Eu gostaria de procurar lá em cima primeiro, que parece que é mais o lugar de alquimia dele, né? Aqui, ó. Aqui tem algumas coisas jogadas, então aí tem outras coisas. Então eu quero dar uma procurada ali em equipamentos em si, pra saber se eu acho alguma coisa útil pra gente. Faz um sobrevivência ver o que você vai encontrar nessa bagunça. Deixa eu abrir a... Deixa eu ver se eu até esqueci a rolagem. Obviamente, né, Zang, coisa tipo, é, cara e tudo mais, eu vou separar. Mas, ó, eu vi ali que a gente provavelmente vai precisar, por exemplo, de, acho que corda que a gente tá sem. Sim, vocês veem o Cartoro aqui vasculhando ali as coisas, né, as bancadas, as coisas do chão jogadas aí. Vocês estão aí procurando, sim. Eu olho assim e pergunto, bem feito, está em busca de alguma coisa que eu possa ajudar? Na verdade, nada específico. Eu tô procurando algo que talvez a gente saiba, aquela coisa que você olha e, hum, pode ser que isso seja útil? Eu olho pra ela e vejo um pedaço de madeira. Olha, isso aqui pode ser útil. Um pedaço de madeira? É. Cara, você vê uma puta interrogação na cara do Cartoro. Bom, Cartoro, é o que você encontra nessas bancadas, principalmente nessas bancadas mais aqui da frente, que é o que ele usa mais pra trabalhar. Você vê, além de frascos vazios, que ele não utilizou ainda, né, esse conjunto louco de ingredientes que ele usou pra fazer a poção da cura do Quirei e também, provavelmente, da cura dos outros dois rapazes. Você vê algumas caixinhas hoje embaixo da bancada, onde provavelmente ele tem uns kitzinhos de poção ali, não tão muito rotulada, porque você imagina que pra ele, por ele não vender, e ele mesmo, pra fabrica, ele já sabe o que cada uma delas faz. Então, mas você vê umas poções, assim, de cor vermelha, cor verde, cor amarela, cor branca, mas, assim, nenhuma delas rotuladas. Tá. É... Aí você me quebra... Tá, eu vou anotar essa informação. É... Zang, eu fiquei muito preocupado na sessão passada, em relação ao bagulho que você falou aqui, e muito provavelmente a gente vai ter problema com água também, além do fogo, né? Uhum. E... Eu não sei se existe algum... É que, na verdade, não tem esse conhecimento no jogo em si, então, deixa quieto. É, faz a pergunta, não. Não, eu fico pensando se tem... Obviamente que eu sei que existem poções que deixam você... É, mais resistente, ou até mesmo pra não se afogar, ou pra você... É, sei lá... É, ter resistência a qualquer tipo de dano, ou fogo, com certeza, a gente vai ter que ter, né? Pra poder ir. Mas eu fiquei pensando na questão da água mesmo, porque é um problema, né, cara? Sim, é uma coisa que você, com a experiência que você já tem, você consegue imaginar, assim, por conta própria, que... Realmente, se você não estiver preparado pro ambiente que seja que você tá indo, é um problema. Ou inimigo que seja, se você já tem conhecimento pra você enfrentar, é natural que você se prepare da melhor forma possível. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento em alquimia, essas coisas, você tem noção de magia do mundo, então você sabe que essas coisas realmente podem existir por aí. Pode não ser muito comum de encontrar, mas existem. Pois, Zéca, porque... Bom... Eu não sei, eu tô pensando aqui nessa questão dele ter cuidado com a... Ele falou pra gente ter cuidado com a água... Eu anotei aqui algumas coisas, né, que ele... Que ele disse... Uhum. É... A situação que eles... Esses anões aí tem eficiência com armas de fogo e também com a água, que é por conta do... Da relíquia de Tarone. Uhum. Então eu tô pensando muito nisso. Eu tô procurando alguma coisa, tudo bem que eu vi ali as poções, mas... Alguma é azulzinha, tipo, da cor da água, algo parecido? Cara, você vê uma meio azul esmerdeada, assim, um azul escuro. Tá. Tem muitas cores diferentes as poções. Beleza, eu vou esperar o pessoal acordar aí pra fazer o rolê deles. Eu continuo vasculhando ali nessa região, pode ser que eu não encontre mais nada, né? Tipo, olhando assim por cima, porque essas coisas de poção é muito específico. Então eu vou perguntar pra ele. Mas, tipo, poção rotulada, de poção de mana, essas coisas, se a gente encontrar também, eu separo, né? Uhum. Eu guardo na mente pra perguntar pra ele. E procuro no andar de baixo também. É isso que eu vou fazer enquanto o pessoal acorda. Beleza, eu vou bater no frasco por frasco aí dos que você já viu de poção. Você encontra ali... Só pela cor que você acha que deve ser poção de cura e poção de mana, pelo menos eu tenho umas 6 poções de cura, umas 3 poções de mana. Você tem certeza que deve ser. Tá. Eu vou anotar aqui e depois perguntar pra ele. Eu... O Durina tá aqui na porta? Tá, você vê que ele tá... Dormindinha. Então eu vou... Subir aqui em cima e... Quero olhar nos livros, procurar um livro sobre a magia única do povo daqui. Qual povo? Os que meio céu tá lá, você viu? Uhum. Ver se tem alguma anotação aí. Ver se tem conhecimento sobre elas aqui. Pode fazer um sobrevência aí, ver se você acha alguma coisa aí nessa zona aí. Já que você tá procurando por conta própria. Cara, você até encontra um tomo deles aí que parece falar sobre os encontros que tiveram com esse povo. Mas você vê que é em um desses livros que tá no chão. Que assim, boa parte do material não tá bem conservado. Provavelmente foi pego aí durante a destruição do local. Mas você vê textos soltos assim. Você vê falando realmente daquilo que... Eles não têm uma residência fixa. Eles são povos nômades. E eles não ficam muito tempo no mesmo lugar. E eles têm dentro dos exércitos dele... Coisas que te lembrariam mesmo os próprios... Servos do caos ou os anões do caos, por exemplo. Por exemplo... Como posso dizer? Gigantes que não são hostis. Assim que vê você. São hostis... São gigantes que meio que são domados pela magia rúrica deles. Basicamente, os gigantes são tatuados com runas. Ali, através de encantamento, esses gigantes ficam mais calmos. Você vê também que eles procriam com esses gigantes. Pra criarem os famosos meio gigantes. Que ajudam também com a linha de frente deles. Uma coisa mais forte. E eles também possuem centauros. Só que não são centauros com influência demoníaca. São centauros nível Narnia mesmo. Que também ajudam eles aí na linha de frente. E eles também tiveram aí uma capacidade de magia. Onde eles aprenderam a domar certos... Terrenos que formavam uma espécie de brejo. Apesar de nessa região não parecer que tem muito. Eles conseguiram criar umas criaturas chamadas de Crias do Pântano. E... Esqueci o nome do outro bicho. Mas é basicamente um bicho que é uma amálgama de algas unidas uma nas outras. Pedaço de árvore, não sei o que. Que também serve aí como um guerreiro inanimado. Que não sente dor. Nem cansaça pra ajudar eles a segurar um inimigo forte. Certo. Tem... Explicando como que eles fazem essas sunas. Esses mecanismos. Nem de magia? Nada detalhado que posso te ajudar, velho. Certo. Eu pego e me envolvo no mesmo lugar. Que é o chão. Pega. É só que eu posso. O cara pega e joga no chique. É, é isso que eu queria. Vamo foda-se. Não, eu virei à noite lendo o livro sobre anões do caos. Você não descansou então? Não. Nem considerei. Ah, então você tá com uma condiçãozinha aí, velho. Já coloquei. Fatigado. Ah, então tá bom. Fatigado, exatamente. E aí, restante do grupo, Kiren ainda tá na árvore. Eu tô esperando o Kiren ainda sair. Eu tô aqui do lado. Dormir aqui perto. Eu tô acompanhando, esperando ele acordar. Eu tô desvaiando cartouro aqui de perto aqui. Vendo ele aqui pegando essas poções. E eu de olho, de longe, olhando já. Tocando ver o que que tem das poções. Eu tô de boa. Eu pego, encosto aqui na cerca. E fico lembro. Não é bem uma cerca isso aí. É meio que o telhado que desabou. Então eu encosto aqui na parede. Não sei se deu pra passar o efeito certo, né? Essa parte que vocês estão vendo é aquela que vocês viram de baixo. Eu encosto e fico lendo aqui na parede. Beleza. Eu tô aguardando mesmo. Eu já acordei já, mas eu tô aqui, tipo, ajoelhado com aquela posição de samurai mesmo. Aguardando a decisão do pessoal. Ok. Beleza. Essa situação então, Zang, já que ninguém fez nada. Eu aguardo o gruido ali de alguma forma. O pessoal, eu vejo a movimentação e eu vou falar com o gruido, então. Eu tento, eu desço, vou lá fora e procuro ele. Ele tá dormindo lá fora? Tá dormindo de volta da fogueira do fogo azul ali. Puta, aí o cara dormindo. É, pelo que eu percebi das dúvidas de vocês, é mais fácil tirar a dúvida diretamente com ele, né? Pra ver se ele tem... Ele deve ser um expert nessa... Ele já deve ter lido todos os livros daqui, já. Eu lembrei aqui que eu tenho que domesticar os cabos do lobo, então eu vou ainda atrás do lobo, fluido também. Ok. Ok, quando vocês descem lá embaixo, vocês veem que tá os lobos lá perto também da fogueira, já nos trenós. E ele dormidinho ainda. Tá, eu espero eles adestarem e eu vou deixar o cara descansar um pouco, cara. Eu chego. Opa, patrão. Bom dia. E você tá falando pra ele, né? É, o gruido. Eu vou só checar um negócio aqui da... Aquela... Ah, essa aqui. Deixa eu ver o negócio. Pô, eu vou até lá porque eu quero ver a conversa. Cara, você fala o patrão pra ele e você que ele abre os olhos, sabe? Como se a pessoa tivesse acabando de acordar. Ou como se tivesse semi-aberto já o olho. Só esperando algum sinal. Ok. Aí eu pergunto... É... Eu posso sair nos lobos? Aí ele chega mais perto de você, levantando bem devagarzinho, assim. Quadrupede mesmo. E aí ele fala... Uh! Eu vou e mando um uh pra ele também. Aí você vê que ele se aproxima de um dos lobos atroz. Estende a mão, assim, meio que igual o Soluço com o Banguela do Contração Dragão. E vai... Uh! Tá. Vamos lá. Não sei onde é que está mais ou menos, mas eu vou e faço a mesma coisa também. Vai imitar ele até no mundo depois? Vou. Uh! Você vai domesticar todos os lobos ou você quer fazer só no que você vai usar? Eu vou fazer no que eu vou usar, né? Porque a sorte assim não é pra todo mundo, né? Deixa eu puxar o lobos aqui pra você resolver melhor. Obrigado. Porque até então não vale a pena eu domesticar todos, porque até então eu não vou controlar todos nele. Sim. Beleza, então se você... por enquanto você tá imitando os gestos dele. É. Cara, quando você põe a mão perto dos lobos atroz, você vê que a princípio eles começam a dar uma rostadinha pra você. Eu... deixa eu ver aqui o que eu tenho. Eu pego um pouco de ração e deixo um pouco na minha mão e jogo um pouquinho na frente deles pra ver se eles comem. Ok. Vamos mandar então agora aí um adestramento. Ok. Ok. Ok, você joga um pedaço da sua ração pros lobos, você vê que eles realmente ficam interessados, tem comida fácil e não vão dizer não pra você. E depois que eles terminam de comer o que você jogou no chão, os dois eles começam a ver o que você tem mais na mão e começam a se aproximar de você com uma cara mais de pidão mesmo. Ok, eu vou tentando dar gentilmente pra, né, nem ser agressivo demais e assustar e nem, tipo, mostrar mesmo. Me dá uma farofa. Aí você vê que eles começam a comer da sua mão assim, sem tentar te machucar, mas aí você vê que eles pegam primeiro com a língua, né, pra tentar não morder sua mão. E aí depois que eles começam a comer tudo que tá na sua mão, você vê que o doido ele põe uma das patas de urscurujo que é pesada na sua cabeça, vai tipo um cafuné assim, e vai, uuuuuh. Eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Uuuuuh. Essa literalmente é uma conversa de mudinho, assim. Aí ele pega, assim, o do treinol, ele pega aquela, não sei se chama de rédea também, que fica preso. Tu achou rédea? É, acho que é. Eu acho que é. Então ele pega uma dessas rédeas desse treinol que você falou, lobos, e ele põe na sua mão, Hector. Tá, eu meio que pego ela. E aí você vê que ele faz um, na mão dele, ele abre assim o dedo, e ele põe um dois. Um dois? Na mão dele? Põe de mão um dois, mostrando o número dois de dedos. Tá, eu creio que eu, em casa, eu vou precisar de duas rédeas. É, eu primeiro, com uma mão eu levanto a rédea, e com a outra mão eu pego mais uma ração. E, tem que esticar a primeira mão da ração, e faço um aceno com a rédea, pra ver o que que ele faz. Como assim, uma cena? Imagina que eu tô balançando, eu vou fazer, pra ficar mais fácil de ficar visível, a ideia, pensa que eu tô com o sino na mão e eu tô balançando os quinos, tipo, eu tô balançando a rédea, entendeu? Cara, quando você dá um tranquinho na rédea dos lobos, você fica meio que em posição de alerta, esperando alguma coisa. Posição de alerta? É, como se estivesse perdendo algum comando. Eu olho por coisa e pergunto, ele tem nome? Ele apontou pra um. Ele apontava. Eu queria adivinhar agora qual que é o um e qual que é o um. Ele apontou claramente, um é o um e o outro é o um. Cara, eu olho por... Não dá pra errar o nome. Eu olho por um e faço assim, tipo, de querer colocar a... Esqueci o nome do negócio. Eu vou dizer a coleira, porque eu pego na cabeça. A rédea. A gente coloca a rédea nele, ver o que que ele faz. Cara, ele aparentemente deixa você colocar sem problema, assim. Não rosa, nem nada. Você quer ficar até sentado pra se colocar, prender direitinho. Beleza, eu prendo, faço um caiu na cabeça dele e coloco um pouquinho de ração pra ele na frente. Aí eu vou com o uuuuh e faço a mesma coisa e coloco mais um pouco de ração pra ele. Ok. Aí a primeira vez que você faz isso, ele vira pra você de novo e tu faz de novo o 2 com o dedo. Aí eu vou... Assim tá difícil, amigo. Se vesticula aí melhor, porque... Aí você vê que ele abre a mão dos corujos dele e ele põe em volta de você e meio que segura você. Aí ele pega o cartouro que tá mais perto com a outra mão e meio que junta vocês dois um do lado do outro. Aí ele afasta uma mão e faz o 2 de novo. Ah, tá. O cartouro aqui. Você vai tentar perder a mão aqui? Tentar perder o quê? A mão. Tá. Eu tento dar um auxílio, Zang, tá? Tipo, indicar que ele não é a minha ave. Eu preciso adentrar o bicho? Traz o cartouro. Eu vou tentar ver se é esse bicho aí, então, Zang. Vai lá. Ok, o Hector te passa aí o tutorial de como ele fez pra dar certo. Você já estava assistindo de qualquer forma, então pra você não foi nada tão surpreso e tão difícil, já que o Dweller já fez meio caminho aí pra ajudar vocês, porque domar um lobo atroz não é uma coisa tão fácil. Mas você consegue também ganhar confiança desses lobos aí pra auxiliarem vocês aí na jornada. Boa. É isso aí. Então, mas agora eu tenho que viajar junto com o Hector. É isso, defeitor. Vamos trabalhar junto. Qualquer coisa, eu vendo as poções. Aí ele aponta pra você aí atrás, Ratori. Uh. Cara, ele quer me dar um cachorrinho também? Não posso tentar, mano. Mas, não sei não. Nunca tentei na vida, não. Eu olho pra ti e falo assim, é só fazer com o meu filho. Aí ele chega perto de outro duplo de lobo aqui atrás. Ok. Aí ele vira pra você, igual ele fez pro Hector, e faz o dois de novo. Tá, eu tenho que pegar e tentar adestrar os dois, é isso? Ele tá dizendo que tu tem que adestrar com outra pessoa. É tu e o outro. Cadê o resto do pessoal? Ou pode ser vocês dois de novo? Acho que pode, né? Não, não. É dois por dois. É três celulares de duas pessoas cada. Ah, eu vou chamar então. O Trony tá acordado? Ah, não sei nada. Todo mundo tá acordado. Ô, Trony, ajuda eu aqui, por favor. Dá um grito, né? Que eu acho que ele tá aqui. Ele não ouviu, não. Não ouviu? Vamos ver. Você tá lá em cima? É. Não é difícil, mas faz a percepção só pra gente ver. Vento de montanha e tal. Acho que sim. Antonatos. Oi. O nome do nosso logo é Jorge e Prede. Mateus. Oi, Mateus. Jorge e Madre. Prede-ri-vo. Aí, voltou. De novo. Beleza. É... Então, Rattori. Eu. Tá pedindo pra tu fazer a percepção, né? Beleza, você escuta, um pouco de dificuldade, mas alguém gritou o que parece ser seu nome lá embaixo. Eu quero sair correndo pra ver, achando que tá acontecendo alguma coisa. Cara, você desce correndo e tá lá o Hector e o Cartor aqui meio que se familiarizando com os lobos. E o Rattori tava ali te esperando. Quem que foi, o que que foi? O que que tá acontecendo? Me ajuda aqui, você quer um cachorrinho? Cachorro. Hein? Puta que lindo. É, precisamos tomar aqueles dois cachorros ali, ó. Lobos. Aí, referia se fosse cabras. É, bicho grande. Não é cachorrinho, não. Porém, referia se fosse cabras. É. Tá em falta. Tá em falta. Aí tem que ser inúpa. Então, bora lá. Então, vamos lá. Cara, eu não vou ficar com o cu na comida. Aí, você vê que o Dreader ficou olhando pros lobos e esperando pra ver o que vai acontecer. Eu. Tá, eu vou fazer aqui o teste primeiro. Não, o que você vai fazer primeiro, antes do teste? Ah, eu vou fazer igual o Coisa fez. Pegar a ração, que eu tenho aqui na minha bolsa também. E agachificar meio de com o joelho, ajoelhado e estender a mão. Vou deixar ele vir na minha direção pra ver. Qual vai ser a reação dele. Manda aí o destregamento, então. Ai, Deus. Preciso das minhas mãos, tá? Pra usar a capa. É bom lembrar o mestre dessas coisas, né? Aí, ele não tá no meu controle. Olha lá. Olha lá. Não, não. O que você precisa mesmo? Ele precisa... Jogar de novo. Ele precisa jogar de novo. É isso que ele precisa. Pessoal, eu recupero pouca mana por dia. A Dreader que tá tão ocupada com os lobos que não vai conseguir soltar essa skill aí. Eu já vi que ele batiu pra mim, aí eu recuei com a mão. Quando a gente rejoga o bagulho, vamos ver. Só pra garantir, tá? Eu tô com a mão esquerda, tá? Porque caso eu perca alguma mão, que seja a esquerda. Ah lá, o cara. Aí, cara. Ok. Beleza. Você faz a mesma coisa que o Hector fez. E o Lobo, aparentemente, também ali. Você vê que ele tava com um pouco de inveja, que ele tava vendo os outros ganhar comida. Ele não tava ganhando nada, provavelmente. Aí, quando você oferece pra ele, ele fica mais animado. E vem todo o Serelep comer a comida do chão. E depois, também, ele começa a comer da sua mão. Igual o Hector. Eu dou um carinho na cabeça dele também, do cachorro. Cara, você vê que quando você faz o carinho, assim, ele tá focado na comida, ele dá uma alvozada de leve. Mas aí ele para depois, porque ele lembra que ele tá comendo e tá feliz. O outro também, você vê o companheiro de Lee fazendo esse processo. Ele faz a mesma coisa que você. Aparentemente, sem problemas. E aí, o Druidus também chega pra você, coloca a mão na sua cabeça e faz um cafuné. Fazendo e falando pra você. Eu olho e pergunto, precisa que eu faça? O Druidus ainda. Aí, ele faz um joinha com a Garni. Eu vou, pego uma ração na mochila. Só ir de perto aqui pra ele se posicionar, que ele é grande. Ele fora do mapa, fãs. E faço a mesma coisa. Vai lá. Destregamento e também. Beleza, você também não tem nenhuma dificuldade com os lobos igual o Rattori. E aí, assim como ele fez com o Hector e com o Cartori, você vê que ele segura você em uma das garras dele, leva você até o Rattori, coloca um do lado do outro. E faz uma duplinha, um do lado do outro. E a gente entrega as rédeas. Eu vou perguntar qual o nome desses lobos. Aí, ele aponta pra um deles aqui. E fala, uh, uh. E, uh. É, mais fácil de lembrar. Eu vou e... Eu peço, consegue escrever no chão usando sua unha? Cara, ele estende a unha. Você vê que a unha acende com uma coloração esverdeada. Quando ele estende a unha. E aí, ele começa a escrever no chão uma língua que você nunca viu na sua vida. Posso tentar deduzir? Pode. Pode, ele poupou. Pode fazer conhecimento mesmo. E se você consegue assimilar os símbolos de alguma forma. Ele não consegue escrever na nossa língua, não? Ele entende a gente. Cara, ele tá escrevendo sim. É porque eu perdi. Coração dos dados. Vamos lá. Cara, você nunca viu esses símbolos na sua vida. Eita porra. Não. Não consegue escrever em... Em casalíngua? Em qualquer outro idioma? Até em runas. Que o anão consegue ler. Casalíngua. Casalíngua. Cara, ele pensa um pouquinho. Ele olha pro desenho no chão. Como é que ele vai traduzir aquilo. Aí ele olha pra você de novo. Ah, olha. Não pode ser tão difícil assim pra você. Aí ele meio que... Mostra tipo todas as garras assim. Pra você. Aí... Foi uma ameaça? Cara, não sei como você interpretou. Não sei. Você falou, não pode ser tão difícil. Ele mostra todas as garras tipo fazendo... Não tipo um tchan ameaçador. Um tchan pra cima. Tipo, olha minhas mãos. Ah, moço. É, entendi. Ah, mas... É. É. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Aí ele entra pra dentro da casa assim. Olha em volta. Olha pra esquerda. Olha pra direita. Aí ele olha pra vocês quatro. Aí ele faz tipo uma cara de surpresa. Aí sai correndo pra cima. Do galope. Ué. Vamos seguir ele? Cara, eu vou pegar esse cachorro. Eu também. Darkmarekin. Oi. Você vê do nada o druida. Vendo a galope quadrupli. Vendo pra cima do druida onde você tá aí. E aí ele para na frente da árvore. Ok. Eu continuo sentado esperando o que irei sair. Observando a situação. Aí ele olha pra você e também faz um... Uh! E faz um dois pra você. Um dois com os dedos. É, duas unhas assim levantadas. Dois dedos. Tá. Ah. Não entendi exatamente o que você quis dizer. Você conseguiria escrever? Ah. Alguém não tinha usado uma imagem em você pra você falar? Aí ele aponta pra árvore. Ele vai ficar... Ele vai acordar em duas horas, é isso? Aí ele faz um não. Ah... É pra duas pessoas ficarem ali? Aí ele também faz outro não. Não entendi o que que é. Ele vai caçar uns livros no chão, assim, pegando as coisas e tal. Aí ele volta, tipo, com uns quatro livros na mão. Eita. Aí ele põe os quatro livros no chão, assim. Começa a folhear da forma que ele consegue, usando o auxílio da magia de madeira. Aí você vê que ele vai, tipo, circulando palavras no livro. Ah, tá. Aí ele circula. Preciso de vocês dois. Hum... Ah, ok. Ok. Eu consigo ajudar, mas ele precisa acordar ainda. Você acha que demora muito? Ele ainda está vivo, por sinal? Ah, eu achei que você... Foi por aí, Deus. Ele põe a mão, assim, na árvore. E aí faz o senso que sim, com a cabeça. Bom, ele não pode te ajudar enquanto estiver dormindo. Mas o que eu puder fazer, estou à disposição. Aí ele chega aqui na parte de cima, que o teto está aberto. Ele olha para cima. Está um pouco nublado, assim, apesar de ter amanhecido já. Aí você vê que ele levanta as duas mãos assim para cima. E meio que a sol fazendo um... Soprando. E aí você vê que as nuvens começam a se afastar. Opa. Caralho. Vocês também estão vendo aí fora. O tempo abriu do nada, tá? Aham. Boa. E aí a luz do sol, ela entra com força nessa sala aí. Eu estou aqui... Era meio que uma redoma a parada. E até que essa luz do sol, ela começa a atingir a árvore em si. E aí você vê uma pulsação de energia vindo lá de dentro. Tipo um coração batendo mesmo. Tum, tum. E dá para escutar, não é só ver. Giz, giz. Aí depois que você escuta essa primeira pulsação, ele olha para trás. Ele começa a se passar a mão, assim, fazendo tipo um círculo. Enquanto ele vai entoando alguma coisa. Dessa vez não parece que ele está falando um idioma de coruja mesmo. Ele está falando o que parece ser o idioma aí que vocês pediram para escrever. Ele escreveu no chão. Ele está falando um idioma que você também não conhece. Você pode tentar ver se você conhece. Deixa eu ver o que eu posso jogar aqui para isso. Pode ser conhecimentos. Pode ser religião. Vou meter uma religião, conhecimento não tem ou não. Ok. Você percebe que esses símbolos que ele está desenhando é uma língua extremamente reclusa mesmo. Ela só é utilizada por druidas. É uma coisa que eles usam para se comunicar entre si e com os seres da natureza. É uma forma que eles têm de meio que avisar os espíritos da floresta de futuros perigos que podem estar se aproximando, que vão acontecer ou que podem ser evitados futuramente. Então é uma coisa que eles usam para fazer seus próprios rituais aí. E dessa forma que eles escrevem, eles usam para que ninguém consiga rastrear a força que eles usam, puxando a força da terra em si, e para que também ninguém consiga se preparar para as emboscadas que eles podem estar formando. Seja avisar espíritos que está vindo caçador, coisa assim, ou que alguma coisa não deve ser perturbada, acalmar uma certa floresta... Então tudo isso eles fazem através desse idioma. E aí depois que ele começa a entoar essas palavras estranhas enquanto ele vai passando na mão dessa árvore, você vê que a pulsação vai acelerando, até que ele chega a um ponto que ele para a mão no meio da árvore e ele começa a descer ela lentamente. Conforme ele vai descendo, você vê que a árvore vai abrindo, igual foi quando ele colocou ele lá dentro. E aí na hora que ele abre ela por completo, você vê o corpo do Kirei está meio que envolto, tipo de seiva de árvore mesmo, até o topo, assim, quase como se estivesse embaixo d'água. Aí começa a escorrer aquela seiva pro chão inteiro, e na hora que o Kirei começa a cair, ele segura com uma mão, assim, o corpo dele. E aí ele coloca ele no chão dele cada mente, com toda a calma do mundo, e aí ele fica olhando pra você. É pra eu entrar agora? É, faz não. Tá, eu pego ele, eu pego o corpo dele, eu olho, tipo, ele tá preenchei, tirando, tá melado. Cara, ele tá melado, de fato, tá meio grudento, sempre grudento. E a região que você viu que ele tomou a mordida do licanto igual, que foi ali no ombro, mais ou menos, né? Você vê que tem uma espécie, tipo, de casca de árvore ali, no lugar da ferida, sabe? Ok. Tá, eu coloco ele no chão, encostado na parede, alguma coisa assim, sentado, e olho pra ele, esperando mais alguma ordem, mais alguma coisa. Aí você vê que ele levanta rapidamente, ele vem aqui na mesa, ele tá preparando as poções, ele tira dois fracos ali, e aí ele volta lá pro Perpundo Kirei. Opa. Aí ele te, meio que te entrega uns frascos assim, mas não te dando ele, e começa a, tipo, o gesticulado, tipo, uh, 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 o gesticulado de beber. Mas aí ele faz, tipo, um sinal com o dedo, assim, como se fosse aquele sinal de espera, tipo, uma garra só. Aí ele tira a tampa, e põe na frente do nariz do Kirei. Kirei, faz pra ver o teste de fortitude aí. Puta que pariu. Aí, é contigo agora. É, chegou. Não, era certo. Não tirei nenhum azar da faculdade ainda. Fortitude. Ok, Kirei, quando você, ele coloca esse frasco na sua frente e tira a tampa, sobe um cheiro, assim, muito forte, que você desperta meio que no susto. E na hora que você desperta, na hora, seu corpo já, com uma reação mesmo do que foi ingerido e todo esse processo que você passou, você começa a vomitar no chão uma espécie de mistura ali, meio vermelho, com roxo, preto ali no chão, tipo, uma gosma mesmo. Como se estivesse tirando alguma coisa podre de dentro de você. E no momento que essa gosma começa a tocar na ceiba que caiu da árvore, você vê que ela começa a ficar homogênea com essa ceiba, conforme ela vai sendo queimada. Essa fumaça sobe, dessa mistura dessas duas substâncias, até que ela desaparece por completo no meio da ceiba dessa árvore. Ok. E aí você acorda. Espero que tenha funcionado. E aí depois que ele faz isso, do arco-virginho, ele te carica o papel aberto. O frasco. É. É pra beber isso, então. Aí ele meio que faz um gesto, assim, passando a mão, tipo, na pele dele. Você vê que... Ele tá falando em gestos. Como você parece que tá meio relutante, você vê que ele tampa o frasco e te entrega. Ah, tá. Eu pego o frasco, mas... Eu ainda não tô entendendo exatamente. É pra passar isso na ferida dele? É pra passar na minha pele? Eu não... Aí ele aponta pra você. É. Ah... Ok. É uma quantidade grande pra tomar um banho, não? É só um copozinho, 500ml, um negócio assim. Cara, é tipo aquele... Spot de... Loja, loja não. De aula de química. Que eu sou de ensai triângulos. Ellen Mayer. É, eu sei lá como é o nome, eu não lembro. Ellen Mayer. É, esse bagulho aí. Uns 200, 300, eu acho. Ah... Tá. Eu... Eu... Eu sinto um pouco assim no meu braço. Eu... Eu... Eu sinto alguma coisa? Só de pingar em cima? Cara, você sente que é quente. O contato, depois que você passou no corpo aí, ele esquentou bastante. Mas a ponto de doer? A princípio não. Mas você vê que conforme vai passando mais tempo, talvez. Aí você vê que ele faz um não assim com os dois braços. Uh... Ah, então é pra beber isso aqui. Aí ele faz um joinha e dá um sorrisinho. Ok, eu viro. Aí agora é uma fortitude, né? Poçõezinhas fortes aí, envolvidas. Ah, porra. Quando você começa a beber, você vai querer até se aproximar de você. Ok. Cara, você bebe, assim como o seu cuquireio, você meio que dá uma... Uma fisgada muito forte no estômago. Mas você não chega a apagar. Você consegue segurar ali a bronca. Você meio que perde o equilíbrio por um tempo. Você se apoia assim meio que no escudo da sua espada. Você recobre a consciência. E fora isso, nenhum problema. Depois que você toma ele e vê que você conseguiu segurar a bronca. Aí você vê que ele aponta-se pra parte aberta da casa, né? Onde tá o sol. E ele faz ali, tipo, na garra dele. Ele põe primeiro três garras, depois quatro. E aí ele faz o tipo, mais ou menos. Três garras, depois quatro. E depois o mais ou menos. Ah, ok. Quer fazer a intuição? Ou você pode entender? Eu vou jogar a intuição, porque tá me perdido. Nossa, tá, não. Literalmente. O que você entendeu? Vamos lá. O que que você entendeu? Mano. O que que ele fez de novo? Repete. Ele apontou pra parte aberta da casa. Onde tá vindo o sol. Ah, é três ou quatro horas, mais ou menos. Fez um três, fez um quatro, fez um mais ou menos. Entre três e quatro horas, até eu ficar bem. Até eu sentir alguma coisa, eu acho. Vai ser o tempo que vai dar efeito, imagino. Foi o que eu entendi. Ok. Aí ele te entrega um outro frasco que tava fechado, que é igual o que você tomou. Ah, você tá falando que eu tenho entre três ou quatro dias até com o meu coração? É isso? Isso daqui que é a posição para curar a gente? Ah, ele faz um outro joinha. Entendi. E se a gente não fizer isso até o limite de tempo, a gente morre? Peraí, isso que é? Agora eu fiquei perdido. Meu coração. Meu coração. Ah, sim. Não, acho que é o coração. Aí ele fica meio pensativo, aí você vê que ele faz umas pontas na cabeça, e aí ele meio que acerta triste com a cabeça, assim, tipo... Aí você vê que ele pega você numa das mãos dele, pega você também, que ele na outra, e começa a levar lá pra baixo. Aí vocês veem aí embaixo, a gente chega depois, o Dark Merkin, que irei sendo carregado, até a última dupla de lobos que ele joga os dois ali em cima. E você vê que tá todo mundo ali brincando com seus lobos ali, fazendo carinha, se adequando. E aí ele vira pra vocês, mesma coisa, aponta pros lobos e fala... É pra gente domicificar ou se familiarizar. Aí ele faz um joinha. Ok. Adestrar animais? Adestramento. Adestramento. E fala o que você vai fazer primeiro, depois rola. Pegar uma ração, carne, fazer carinha, familiarizar, dar nome se não tem nome. Tem nome. Não vem, não. Tem. Não sei se ele gosta muito desse nome também. Mas é um cachorro, né? Um cachorro grande. Ahn... Quem vai primeiro? Vai. Eu vou. Vocês que sabem. Rola aí, rola aí. Ok. Eu queria ir aparentemente sem problemas, os lobos não estranharam ele. Ele faz todo esse processo aí, consegue se aproximar dos lobos pra ganhar confiança deles. Dark Meritinho. Parece não é. Eu olho pro lobo, como é que ele tá assim, tipo, ele tá aparentemente acuado, com medo, ele tá de bobeira. Você vê que eles ficando mais em alerta do que com medo. Ok. Eu vou até a frente dele, devagar, sento no chão, pego uma ração e ofereço assim pra ele, esperando, coloco na minha mão aberta, esperando ele vir pegar a ração. Beleza. Manda aí agora a parada. Aí, agora que eu perco a mão. Ok. Depois que eu criei, já também consegui dar uma acalmada nos bichos, ele tem muito problema de fazer a mesma coisa. Eles já meio que estavam ali, confiando em vocês. E aí, o Duido tira o último kit de rédeas e passa pra você, Dark Meritinho. E aponta em direção ao TG9. Ok. Todos estão prontos pra ir? Eu vou perguntar, Bruinda, e a poção que você ficou preparando? Ah, sim. A poção está aqui comigo. Cara, não. Eu, 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 eu entrego pra ele a poção. É, não é que você estende a mão pra entregar pra ele, você sente mais uma daquela fisgada na barriga. Como se fosse uma má digestão, é uma gastrite fodida. Eu olho e pergunto. Você já tomou a sua? Sim. Tomei a minha lá em cima. O cheiro dela foi o suficiente pro... Ele ia acordar até. E como é uma poção que teve esse tempo preparada, provavelmente o efeito não dura muito tempo na garrafa. Então é melhor tomar. Eu vou perguntar pro Duir. Quanto tempo essa poção vai durar na garrafa? Cara, ele pensa assim mais ou menos, aí ele abre as duas mãos assim, fazendo tipo, tipo, sei lá. Deu de ombro. As poções muito fortes não são catalogadas e talvez não citaram quanto é o efeito do Duirão. Certo. Qual que foi a poção que você tinha pedido mesmo, Hector? Perdão? A pina de poção que a gente tinha agrupado pra perguntar pro Duirão. Se eu te ser bem sincero, eu nem lembro. Eu só lembro que era uma poção. Porque eu pedi pra tentar replicar aqueles três do Pirey, mas ele disse que ia me ensinar uma... Acho que ele disse que era poções básicas, não é? É. Alguma coisa, alguma poção básica, tipo, tirar efeito negativo ou curar. Alguma poção de primeiro círculo. Tá, deixa eu só ver aqui o que você pode fazer pra mim. Pra ver suas aulas. Manda um ofício puro aí, três testes de ofício puro. Vamos ver se aprendeu. Eita. Cadê o eclético aqui, peraí. Eu vou ter que gastar o eclético três vezes? Sim, é o jeito. Ah, você pode só rodar também, não precisa gastar. Exatamente, eu não apuro. O primeiro com efeito, o segundo sem efeito. E eu vou gastar o eclético pra não dar merda. Ótimo, últimas palavras. Ok. Ah, vamos. Dados biciados. Deixa eu só ver aqui. Eu tô olhando aqui na página. Depois que você tem o seu treinamento aí pela manhã com o Druida, Hector. Você vê que ele te ensina a fazer entre três poções. Uma delas é a de curar ferimentos. Você consegue fazer agora curar ferimentos aí com ervas que você encontra aí, um pouco de água limpa. Você também consegue fazer a de... Deixa eu ver... Pode ser... O que faz a de proteção de vida? Não, de proteção de vida não. Calma aí. Não encaixa. Suporte ambiental. Tá bom, essa aqui talvez. O que o suporte ambiental faz? Acho que você não toma efeito de clima, de calor ou frio. Alguma coisa assim. Brabo. O que eu quiser esse também? E... Pra fechar... Um óleo de abençoar alimentos. Ok. Ou seja, azeite. Basicamente. Você vai fritar a comida. Tá abençoado. Pensa sim, mas a comida não estraga tão rápido. Realmente. Ô, sangue, olha o pernito. Uuuuh. E agradeço. Aí você vê que ele vira assim pra... Vocês têm que ir agora pra... Pra seguir viagem. Aí ele começa a apontar assim. Tipo, apontando pra frente. Aí ele faz uuuuh. Aí direita. Aí uuuuh. Reto de novo. Uuuuh. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Direita reto. Pô, cara. É melhor a gente mostrar o mapa pra ele? Realmente. Temos isso também. Mas temos o mapa da região? Você tem que saber se ele sabe olhar o mapa, meu povo. Vai que... Também isso. Ele aponta a garra assim no mapa, o mapa fica furado. Frui-tank, cara. Cara, quando vocês mostram o mapa pra ele, que eu lembro que é o que vocês tinham. Você vê que ele meio que ignora o mapa. Aí ele fica rapidinho. Na casa. Aí começam a funcionar umas caixas. Quebrar as caixas que estão no chão e tal. Aí ele arranca um pedaço do que parece ser um... Tipo, um casaco de pele mesmo. Aí ele tira aqui um pedaço desse casaco. E ele chega pra um dos lobos e põe pra ele cheirar. Alguém ia puxar o tranco aí, porque o bicho ia correr. E aí você vê que o lobo começa a ficar, tipo, com vontade de ir pra cima, velho. E aí já estão, tipo, a ponta de partida. Esses daqui, que no caso são os do Dark Merkin e do Kirei. A gente já tá indo, no caso? Eu acho que o Chaudi deve ter... Eu vou me amarrar no Terenó, por segurança. Ok. Eu posso pedir pra ele esse pedaço de pele aí? Pra eu levar junto? Vai que, de repente, eles perdem o rastro, sei lá. Você quer pedir? Sim, quero. Cara, ele te... Te entrega, assim. Você vê que é uma pele, assim, bem trabalhada. Não é uma pele vagabunda, não. Parece que o negócio é um item de luxo. Eu vou levar, então. Coloquei na bag. Coloca aí. Casaco de pele danificado, de luxo. Eu olho assim pra vocês e falo assim. Olha, eu sei que eu tô seguindo vocês, porque o Humberto orientou que vocês vão me financiar muito dinheiro. Mas, assim, você sabe pelo menos o que fez aí que ele mandou xerar? Parece um pedaço de algum tipo de roupa. Ah, mas isso é óbvio. Eu quero saber de quem fez. Pode ser algum conhecido que vai nos ajudar ou nos guiar até a cidade. Alguém que trabalha lá, pelo menos. Quando você fala isso, ele chega perto desse fogo azul aqui. Você vê que ele enfia a mão assim na terra, tira um tufo mesmo e joga no fogo. E aí o fogo, depois que ele passa a crepitar mais forte, você começa a ver pequenas imagens dentro do fogo. Vamos de interpretação de imagens agora. Intuição, pra quem quiser interpretar as imagens. Nível Game of Thrones, Bellissanic aqui. Intuição. Eu acho que eu tenho intuição. Tenho. Posso usar? Pode. Ah, ele vai usar. Ele vai usar. Eu também vou... Eu também vou... Eu também vou usar uma pessoa só. Porque cada um tem uma coisa que eu faço. É, cada um... É, cada um... Ele é tão de perto e caiu. Tropeçou na rede e caiu. Ok. Praticamente todo mundo, menos o trono, que tirou falha crítica. Vocês conseguem ver ali o desenho que começa a se formar no fogo? Vocês veem uma espécie de castelo. Uma cidade, assim, relativamente grande até. Vocês imaginam que seja plurgo, já que pela ambientação local. Nesse castelo, vocês veem que existe uma sala, né? É, provavelmente o salão principal do castelo, das fortificações. E nesse castelo, vocês observam um grande trono de gelo. E nesse trono de gelo, vocês veem que tem uma pessoa sentada lá, com uma espada meio que cravada no chão. Nível Rei Arthur mesmo, cravada na base do trono. E aí a imagem dissipa. É alguém pra você? É, ele faz que sim. É, mas mostrou se é um rei, uma rainha. Algo específico ou você mostrou que é alguém importante da cidade? Tava no trono. Ok. Podemos deduzir que é alguém da nobreza, então. Muito obrigado pela ajuda e... Reativamos o vínculo da árvore com esse continente. Ou seja, você pode contatar seu amigo por ela. Tem uma barreira lá pra proteger o teu clima. Aí vocês veem que ele sobe, bate nas asas ali, no topo do telhado. Cria uma posição meio de gárgula ali, meio que assentando vocês com a asa, assim, dando tchau. Eu faço a mesma coisa. Sabe aquele bonequinho do Fortnite, bala na mão da mão? Eu tô igual. E aí vocês veem que depois que ele dá tchau, vocês respondem. Tchau. Eles soltam o U, mas antes de ele terminar o U, que vocês estão acostumados que é só o U, do nada, o rosto deles se transforma numa boca de canino, assim, de lobo mesmo. E aí eles soltam tipo um U e V, junto com o U. Então tipo, U, 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 uma mistura dos dois. E aí todos os lobos respondem. E... Pinot. Vum, 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 vum. E agora vocês estão na corrida. É, seria interessante te achar um... Um bicho um pouco grande no caminho, porque senão o nosso amigo vai passar muito mal daqui a quatro dias. Eu vou tentar detectar... Tem interferência nos medos de magia, Zane. Eu quero perguntar, por que que ele... A porção só tem um efeito de três a quatro dias, e não sabemos o que ia acontecer se passar o quinto. Então, melhor dar um riscado. Não era melhor ele ter perguntado antes de tomar? Agora já era. Agora já era. Que isso é a questão. Deixa eu só mudar o... Vocês sabem o que tem que fazer, né? É o quê? Vocês sabem o que tem que fazer quando achar o... O demônio. Engolir de uma vez, porque se mastigar, mas não vai descer. Tem que pegar o coração, triturar, e depois... E triturar não, porque senão vai vir a vitamina muito ruim. Então, ele falou pra triturar. Ele falou, ele falou, pra finalizar a poção, você tem que moer e comer. É muito bom. Tanto que até eu não tenho, você especificamente... Não pode vomitar. Não está faltando o coração triturado. Ok. Assim, por mais que você esteja conversando, não é muito fácil conversar no trenó, tá? A neve batendo na porta, o vento forte. Eu só estou ouvindo resmungo, o pessoal gritando. É, todos vocês têm que berrar pra se escutar. Assim, quando vocês estão, obviamente, a dupla de vocês, você conversar de boa. Agora, os outros trenóis, realmente, quando vocês têm uma certa distância, eles estão em ping diferente ali, realmente fica mais difícil. Mas, o trenói, ele só pode ser guiado por uma pessoa. Quem de vocês está guiando? Cada trenói. Seria pilotagem ou um destinamento? Seria... Depende do obstáculo. Depende do obstáculo, é foda. Um exemplo. Se for pra direcionar os lobos, imagina que isso é pilotagem. Mas se aparecer um bicho grande e eles estiverem com medo, tem que ser destinamento. Isso, exatamente. Ok. Ele literalmente se amarrou no trenói, então é ele que está controlando aí. Não, eu estou amarrado no trenói pra não cair. Então, eu acho que é você, Rattori. Caralho, tá. Tá, então esse aqui está controlando o Rattori, esse aqui está controlando o Hector. E aqui... Pode ser. O cara do Tannado falou que ele estava pilotando, eu perguntei, será? É, ele está bem feliz, ele deve estar voando aí. Estou brincando. Tá doido, você olha pra cara do anão, tem uma cara meio... Gente, está acabado. Quem que está pilotando o do... Que irei e o do Darkmare King? Pode ser. Irei, então. Beleza. Então, gente, primeiro dia de viagem. Eu vou pedir pra vocês, agora que vocês estão na loucura, vivam de pressa. Eu vou pedir pra vocês fazerem pra mim um teste de pilotagem aos pilotos. Por algum motivo, eu acho que eu tenho pilotagem treinada. Acho que foi quando eu venho a lua-navia. Pra pilotar o barco, eu sei. É, realmente. Vai, eu não vou ser o primeiro não, vai. Joga aí. Isso é medo. Muito medo. Vai aí. O pai é... Só que eu grito, chama. Deixa eu só olhar um bagulho aqui. A tolia já ficou no primeiro galho. Não, não. Não, foi que nem a Arya. Só arranhou meu rosto. Aí é foda. Cara, primeiro dia que vocês estão viajando aí, vocês não encontram nada além de obstáculos do próprio ambiente mesmo. Eles passam por uma mata um pouco fechada de pinheiros. E aí, quando vocês estão passando ali, vocês acabam até... Encontrando aqueles homens de neve que vocês queriam ter pra trás. Aqueles golems, né? Construtos. Cara, vocês começam a desviar um de um do outro ali, aquelas pessoas menores deles. Rattori, você quase vai de cara, batendo todos os lobos ali. O cara atravessando um, mas você consegue desviar no último momento ali e passar direto por eles sem problema. Eu faço que nem a tacaruga. Soga! Soga! Como é que vocês vão querer fazer a VI? Vocês vão querer pausar? Vocês vão direto? Cara, a gente já tem que parar. A gente pausa se os lobos começarem a cansar muito. Vocês estão no pique ainda. Tá bom, vamos lá, pô. Pega uma borra de proteína, come no caminho e vai. Meu amigo, enquanto o cachorro estiver no pique aí... Eu vou aproveitar que eu tô amarrado preso no caranói e vou tirando coxinha. Olha pro lado. Dá o crônico. Você tá amarrado em pé. A cabeça tá ainda pra frente, por mim. Pessoal... Cadê o... Cuidado, uou, 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 uou. O meu parceiro ali é meio doido, Zeng. É, faz parte. Eu sempre... Tava no lugar certo, na hora certa, que eu ia de parceiro, né? Tem que dizer, então. Ai, que eu tô só pegando um Breganites aqui. Cadê? Você tá com a C? Eu olho pra trás e pergunto assim... E aí, Católico, tudo bem aí atrás? Ótimo, cara. Tá adorando a viagem? Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Ok. No segundo dia, que os lobos ainda estão no pique... Vocês também vão fazer pra mim mais um teste agora só de pilotagem. Nesse dia. Eu vou... Eu gosto de viver na adrenalina, pelo jeito. Quase capotei o costo. Cara, eu escolhi... Eu escolhi o melhor. O melhor piloto. Beleza. Bom, nesse dia também você não tem muita dificuldade de terreno. Alguns obstáculos que você tem que pular, então você sente aquele tranco do trenó subir no chão. Mas graças a madeira ser resistente do trenó, vocês não tem problema do trenó sendo destruído por esses impactos. Até que em questão de nada, nem farpas da madeira acabam se soltando. Só que no final do segundo dia, realmente, vocês veem que os lobos já começam a dar uma cansada. É nessa hora que a gente faz uma pausa, manda os lobos parar, puxar as rédias pra alimentar eles, botar uma água e descansar. Eu dou um gueto, pessoal, vamo parar. Sim, sim. Adiantar? Pera ainda. Uuuuh, já tá cansado aqui, já. Vocês veem que nas redondezas que vocês estão aí parando pra descansar, tem uma caverna na região aí. Cara, eu tô preocupado com os dias do Melequim, velho. Passou dois ou um? Esse foi o segundo. Esse foi o segundo, ok. O zinho da magia tá muito destupado nessa região, porque pode ser um sinal de demônio no portal. A gente tá já perto, tipo assim, a metade do caminho, pra mais, pra menos. Vocês já conseguem ver a cidade ao outro? Tipo, no horizonte, assim, bem pequeno. A gente ainda tá numa parte alta ou não? Não, a gente tá... Cara, o terreno é muito irregular, né? Vocês estão numa terra de montanha, então, às vezes tá alta, às vezes tá baixo. Não, mas em questão do ângulo da cidade, a gente vê a cidade do alto ou em linha reta? Vocês vê a do alto. Ah, tá, então a gente ainda tá... Temos duas opções, a gente chega muito rápido na cidade e procura uma loja de artigos arcanos e torça pro cara, tem um engarrafado. É, mas a questão é que não adianta forçar os lobos, né, cara? Pode ir dar pé, pode ir piorar. Não adianta, não adianta. É melhor descansarmos hoje. Ou a gente procura alguma coisa nessa caverna. Não se preocupe em relação a isso. Vamos analisar a caverna e preparar campamento. Os lobos realmente precisam descansar. É, aqui não parece muito segredo com aquela caverna, temos que dar uma olhada. Olha, cabiam duas cavernas nesse trajeto que vocês estão fazendo e nunca teve nada na cabeça. Eu não entendi. Essa é a terceira caverna que vocês encontram. E as duas outras não tinham coisa boa dentro. Pode ser que essa tem mais. A gente vai ficar aqui fora. A questão é que se essa coisa boa aparecer de noite, eu não quero me comandar de tirá-la de novo. Se eu tirar ela de dia, é melhor. Vocês vão entrar na caverna, então? Eu vou, mas eu deixo os lobos meio que recuados e... Amarrados, botar água, comida. Amarrados não, porque depois eu vou colocar e fazer na caverna, mas é meio que recuados para... Eu posso dar algum comando para eles esperarem, para eles ficarem ali parados? Pode, estragamentos, para eles entenderem. Tá, vou tentar. Vou ver se ele é tão bom assim. Eu vou cargando. Ah, você vê que quando você dá o sinal de pare, de fique, né? Alguns deles sentam, uns começam a coçar a orelha, outros já deitam. É que eles estão meio que à vontade ali. Beleza. É ótimo. Ótimo. Bom, eu vou acender a minha espada, né? Vou colocar com chamas nela e vou até em direção à caverna. Vou dar uma olhada. Ok. Nem pra, acompanho. Coloquem as vendas. Opa. Obrigado por me lembrar que eu tenho que encantar a minha espada. Mas essa caverna aí não era pra ter nada, não, cara. É um soninho que a gente quer tirar. O que eu quero é que tenha mesmo. Eu quero é que eu também. Eu tô procurando um balgura agora, amigo. Peraí, peraí, peraí. Agora a gente virou o Simon Sander. Esperamos que seja um balgura. Nem um Slayer. Espera só isso. Falando nisso, eu tenho que ir ver o filme. Já saiu. O início, o primeiro episódio de Ratchet e a Turain saiu. O primeiro episódio, como assim? O primeiro episódio, é exatamente. O filme é um episódio. Eles fizeram o primeiro episódio, com o último do Arco da Vila. Vamos fazer que nem o segundo filme lá. Vamos fazer o filme, aí depois vão vir tudo e episódio de novo. Não, esse é literalmente o último episódio do Arco da Vila. Um primeiro. Eles pegaram, eles fizeram um... Retrospectivo do que aconteceu antes, colocou o último episódio, colocou o primeiro. E lançou no cinema. Eu gosto que é o Tron do Demons. Literalmente esse. Ela pegou o Inferior e matou tudo de uma vez só. Arma aí, arma aí. Tem muito carinho. Mano, pior que isso daí eu achei da hora, tá, mano. Ela introduziu o Hashira e do nada começa a passar a história dele. E assim, opa. Dá dois capítulos e ele tá morto. É esse aqui? Nossa. Olha que legal. O que foi? Não, o pior é que a morte foi foda, mano. Dos que morreu. A maioria... Eu não lembro de nenhum... Acho que o único que teve a morte meio merda e eu achei foi o... Não fala não, pra não dar spoiler, porra. De quais morrem e... É, é, é. Parou aí. Tá, 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 tá. Quase todos, na verdade. Vem aí descobrindo o pior, viu? Eu tô caçando pra ver se eu realmente fiz a ficha dessa porra, senão eu vou preligar miniatura sem ficha. Pelo demais. É, e tem aquela regra, né? Segundo nós notarizais, todos demônios, dois dois corações. Ah, tá. Uhuhuhuhu. E você acha que eu vou escolher também acertar no 1,7? Vou fazer um surgir pra você, assim. Pra tirar um, pra... Um servir pra nós dois. Não, é o inteiro, amigo. Então, dois corações. Tem sete, é só noticiar os que tem. Mas calma, não tem aranha, velho. Não é possível. Agora eu lembrei de mostrar que consegue peixe aranha. Obrigado. Tô tranquilo, não tem aranha em compras. Eu lembrei daquela aranha, da primeira tentativa nessa mesa. Vixe. Falando é, falando é, falando é, falando é aranha, eu vi um... Tá, pode tirar a venda. Só deixa eu fazer vocês enxergarem o fora aqui, onde vocês estão. Ok. Se quiserem arrumar a posição de que vocês estão entrando aí na ordem e tal, pode fazer. Eu assumo a posição da frente do meu cartulho aqui. Bom, eu fico aqui, né? Eu não sei, Zang. Essa... Essa... Essa caverna tem indícios que... De alguém andando aí mesmo, que alguma coisa parecida ou não? Anjinho, eu quero ver... Eu quero fazer o rastro na caverna. Eu quero. Calma aí, é o... O cara do que pediu primeiro. Eu mandei ali, mas eu acho que eu não vi nada. Cara, essa caverna... Por ela ter teto e tal, a neve ela não consegue cobrir tão bem. E como ela tem neve, de fato, vindo de fora, você vê diversos tipos de pegada. Você vê pegadas tanto que lembra aqueles sapos que você viu lá naquele lago congelado, Enquanto também é uma pegada um pouco mais espaçada, uma pegada mais larga, uma coisa maior. É recente? Isso você não consegue determinar muito bem. Tá. Mas assim, a caverna inteira, aparentemente, a estrutura dela é de gelo. O chão é uma neve, assim, às vezes funda, às vezes fina. A parede também totalmente feita de gelo. É um lugar relativamente frio, mas não tão frio quanto lá fora. E ela parece que é uma caverna natural. É uma caverna natural. Tá. Alguém estima pro Ifrit ver aí o mapa, por favor. Vou rolar aqui tal sobre a vivência. Tá. Considere mais dois no teste. Um dos poucos, eu esqueci de poder dar um pouco. De pegada, você vê praticamente a mesma coisa que eu falei pro Cartoon. Só que você consegue determinar que tem pegadas recentes. E tem pegadas que parecem ter um bom tempo. O tamanho das pegadas é pequenas, grandes. É o que eu falei. Tem as pegadas dos sapos que vocês enfrentaram. E tem uma pegada, assim, que lembra muito, assim, a estrutura lá do... Do Unzey. Do Druid. O... Aqueles sapos. Eu quero... Posso fazer um teste de conhecimento pra ver se... Se eu sei se eles são demônios? Pode. Tá, naquela batalha tinha dois grupos de sapos. Um deles era um sapo feito de gelo. Esse não é demônio. E o outro que era o... O mais marronzinho lá, que tinha uma sombra que parecia um chifre. Esse sim é. Eu olho pro Marriquim e falo. Aqui tem sapos, rio de chifre e é demônio. E... Eu posso tentar agora também? Pode. Assim que ele fala isso aí, eu já... Eu já mudo minha espada pra... Pra elemento luz. Aí nove, aí é foda. É, você não consegue determinar muita coisa, além do que os seus companheiros falaram. Eu tenho visão no escuro. Tipo, eu consigo ver um pouco mais longe. Eu consigo ver aqui perto já... Alguma coisa ali no fundo da caverna? Algum vulto? Alguma coisa assim? Sim. Pera aí que eu vou revelar mais. É, eu também tenho. Eu também tenho. Carma aí, carma aí. Eu acho que só um... Os dois humanos que não tem. Eu sou um mero samurai, eu sou um humano. Eu olho pro anão e pergunto a quem você tá chamando um humano. Eu olho você e você. Tá vendo? Anões só conseguem enxergar o que está à sua altura. Sim, 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 sim. Eita, caralho. Que desgraça. Ai, ai, ai. Sério? Achei que você ficou um pouco mais evoluído. Tá, vou tentar mesmo que eu sou e tá me chamando de um... Tá, os que enxergam no escuro, eu vou revelar essa parte aqui pra mostrar que aqui é parede, tá? Ih, bugou. Não, desbugou. Ah, apareceu. Mas vocês enxergam até que é aqui, ó. Tem essa bifurcação aqui, o caminho pra esquerda e o caminho pra direita. Mas tá muito escuro. Cara, não. Na verdade tem fontes de luz dentro da caverna, que vocês conseguem ver vindo daqui e daqui. Ah, tem fontes de luz. Mas como tem a parede, é o que vocês conseguem enxergar. Aham, tá meio uma penumbrazinha, né? É. Meio escuro. Ok, então essa caverna a gente tá habitada, tem alguém aqui. Então, a racha de sapo é um bom sinal, mas independente, é bom a gente dar uma limpada nela se a gente for descansar aqui dentro, né? Bom, vamos nos separar em grupos ou vamos todos juntos? Pelo jeito parece que tem dois caminhos. Acho melhor irmos juntos, né? É. Ô, Zang. Oi. Eu gasto luz no meu chapéu pra aumentar o raio pra mais três metros de raio e duração de um dia. Eu vou... Luz? Luz. Tá. Eu vou ativar pé de pedra e mim mesmo. Gastar um PM, panor de ativação. A minha espada eu já mudei pra o elemento. Eles não estão se preparando. Pois então. Ah, eu só quero enxergar o que tá na minha frente. Só pra esse lugar. E aí, pra qual caminho que vocês vão? Olha, eu não sei pra onde... Eu quero olhar o rastro aqui. Pra onde vai o rastro? Eu venho pra cá, olho a direita. Como é que tá a direita? Olhando pra direita, você vê que tem esse braseiro. Pera aí, só tem a mão. Você vê que tem esse braseiro na frente. É uma espécie de iluminação, realmente, eu me coloco na caverna aí pra ajudar a enxergar mais longe. Vocês enxergam também esse sapinho, que já apareceu aí. Esse daqui também. De trás. Vocês veem que aparentemente eles estão numa posição meio que... Sabe quando... Não sei se é de noite ou de dia que o sapo fica assim, que ele fica só reverberando a água? Reberando. É, ele tá tipo assim. E aqui vocês veem que tem indícios de o que parece ser um acampamento. Uma estrutura básica ali, colchões no chão e tal. Já temos onde descansar. Desse lado. Desse lado aqui, vocês veem também outro graseiro dessa iluminação, esse braseiro. E enxerga até aqui, eu acho, né? Mais ou menos. Olhando pra lá. Certo. Bom, a gente vai ter que atacar esses sapos aí, né? Eles não são agressivos, mas são bastante territoriais, então a gente tem que atacar inevitável. O problema é que eles... Se tiver aquele outro lá que paralisa a gente, né? Ele paralisa, né, Zang? Sim, ele tinha feito com a Charlie lá que paralisou o Dark Reckin naquela vez. Pois então... Aquilo lá que é complicado, né? Se tiver um bichão daquele que paralisar, esses daí são um problema. Ah, mas a gente tá em 6, pô. Acho que ele não vai ser... Tão problema assim. Então a gente arrepia esses sapos aí, Zang. Ok, então vamos de iniciativa. Perdemos o turno de surpresa, Brava. É, eu já ia atacar, já. Eu já ia usar a minha habilidade, já. Nossa, primeiro King Shark. Foda. Calma aí, deixa eu anotar aqui. É, competição, quem rola pior? Ah, Cartora, que nó. Nossa, Dark Reckin. Foda crítica. Vamos saber que esse mapa é... O Zang já fizeria muito tempo. Tem o Nali. Não, isso aí é só uma orientação. Cone 28. Virei 25. Ah, Raptore 33. Hector 17. Agora falta a minha. Eu abri a ficha de bicho, cadê ele? Nossa, dois, dois Opa É raro, mas nunca aconteceu Sucesso crítico Ok, Rattori O primeiro turno de sucesso crítico não vem antes? Não, só vou jogar duas vezes Vamo lá Vou usar minha habilidade e vou atacar os dois Vou parar aqui Manda aí Já mata os dois e pronto, né? Hum Será? 30 no primeiro E 30 no segundo Tá batendo com a propriedade de luz, né? É, isso Tá, esse daqui como ele não morreu no primeiro corte, ele vai te bater Assim que você passa pra longe dele A gente dá uma linguada Errou Errou? Errou? Beleza E você para do lado do outro Quando você chega do lado do outro Quando você chega do lado do outro, como esse ambiente está iluminado Vou tirar o apartamento aqui Você enxerga o restante aí Você enxerga o restante aí dessa sala e outro sapinho aparece aqui atrás E aí você enxerga o que é uma escada que vai pra lá, outro caminho vira pra esquerda E da sala é isso, acho que tava aqui, né? Beleza Beleza Agora então Troni Eu vou Dar uma investida nesse daqui Vai lá O Investida eu tomo Menos dois armaduras até o próximo turno Isso Dezinhos Dezinhos de dano Dá ali uma Porretada com seu martelo Num grande sapo de gelo Você vê que a pele dele dá tipo uma Aquela leve estilhaçada Como se fosse Se tirando gelo da geladeira E agora Quirei Investida no sapo do ano de ano O sapo de outro ano tá? Isso É É Não sabia Que isso vai dar certo O galo da galo Não Não Ok, mais 25 de dano nesse sapinho aqui Beleza, você vê que o gelo dele tá quase totalmente estilhaçado Como se você tiver sem desfazer aqui mesmo Agora sou idiota Começando por esse carinha aqui Ele vai... Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu dar uma nerfada no negócio aqui Pede pra nerfar, noob Quando o mestre fala, deixa eu nerfar, você sabe que a coisa estava feia Então vamos soltar aqui o salto do esmagador livre, brincadeira, mas não, isso foi nerfado Aí eu vou embora Foi nerfado, foi nerfado É a mesma lá Mas ainda assim ele é uma coisinha meio chato Será que ele solta um pulo indo pra cima e cai em cima de você? Atorei Acertou Eu tô com alguma bonificação? Não, né? Ninguém usou nada, né? Não Então acertou Então precisa passar um reflexo aí pra mim Ver se você não vai ficar com a condição aí de caído O bicho pulou em cima de você Beleza, você só toma aí então metade do dano No caso seria seis E o bicho não consegue subir em cima de você E para aí na... do seu lado Agora... esse daqui Ele dá um pulo dali também, mesma coisa Vira pra cima de você E solta também o salto do esmagador E aí você tá com mais dois, mas não acerta Errou Beleza, aí você aí tenta pular Mas no rolamento que você faz pra se esquivar do primeiro Você já aproveita pra se esquivar do segundo Esse daqui A pala é livre, né? A pala é livre, é simples Eu vou falar pro pessoal não chegar perto de mim, tá? Ou se aproximem Esse aqui vai dar uma linguada no Kirei Que bateu mais doido 31 Justa A certa fase Certa? Então... Faz pra mim aí um teste de fortitude Vamos ver se Deus esqueceu de mim Porque eu sou anêmico é foda Você sente que a linguinha do sapo Quando ela acerta você Ela aplicou alguma coisa no seu corpo, velho Tocou no casco de árvore Valeu, Bruno Exatamente Graças aí talvez a sua... A sua nova... A sua nova aparência física no ombro aí Quem sabe Você não sabe se isso te deu algum poder ou não Mas quando você sentiu essa queimação Que possivelmente era um veneno Da criatura Ela passa rapidamente E você não sente nada Então tomou aí o 8 de dano É... Isso foi o meu primeiro turno deles Agora é o segundo Esse daqui Ele solta mais uma vez você, Ratore Ou te solta uma galera Olha a crítica Esse aqui ele pula Pra tentar acertar você Ele acaba... Ticou pensando ali Ou você acaba jogando ele pra longe Na hora que ele vai acertar você de fato Se joga ele pra cima dessa mesa aqui Ele recebe metade desse dano que ele ia te causar No caso, oito Esse outro aqui Ele vai também Espagar de novo Vai tentar Então faz pra mim um refresco de novo aí Pra esse cenário ficar caído Boa Não fica caído Toma só 7 de dano Esse daqui Ele vai tentar dar um salto No trone Não consegue Ele pula O trone só afasta o corpo E ele cai do meu lugar E ele dá Ok Agora... É... Calixto Calixto não Hector Perdão, perdão É a saudade Memórias do Vietchan É... Onde é que eu estou mais lá? Onde é que eu estou mais? Tá na backline Ele está o mais fofoado do grupo Alcance curta aqui vai até onde, hein? 9 metros 3, 6, 9 E um antes do trone Aí eu dou um ajuste pra cá E faço esse criação mais dois Todo mundo tem mais dois aí durante a cena Menos o Ratoro, né? Que é pra esse curto Tá bom É melhor Carturex É... Indestino, né? Indestino aqui 3, 6 O chão, ele é escorregadio? Não chega a ser gelo fino pra ser escorregadio É mais um negócio de... De atrapalhar quando você pisa numa neve funda Mas não é o caso aqui ainda não Tá Aqui ainda não Ok Quando você acerta com a sua alabarda Nesse golpe você vê que o sapo parece que estilhaça em pedaços de neve e cubos de gelo no chão Até se desfazer por completo junto à neve que tá no chão Boa É... agora... Darkmare King que se tirou falha crítica nesse turno você não joga Com meio surpreso aí, talvez trauma do sapo passado Tô procurando ele aqui, de um lado pro outro Cadê o sapo? Cadê o sapo? É... Vamos ver essa habilidade de fudidona aí Eita porra Ok... Esse daqui toma 28 Esse daqui toma 28 Beleza Você vê que esse daqui ele tá bem machucado depois do seu corte aí Você giram sua espada cortando eles Eram grandes pedaços do corpo deles O outro ali em cima ele tá Infelizmente moderado assim A base do corpo dele mas ele ainda tá de pé É... Cadê? 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 Ficou a diner Vou dar uma mexida nesse Bom Sinto Um beijo Cadê o martel de duas mãos? Não precisa Esse aqui, né? É... Beleza, você dá uma martelada na cabeça dele E a cabeça dele quebrem os gelos que eles fazem na mesa que não sobrou muita coisa O que é ele? Investi no outro sapo Pelo ação de... É disso que o sapinho se 우리 acha o saco, né? Beleza... Com esse corte, esse bicho aqui também cai morto Pedaços do chão e o gelo dividido em 2 Por hora vocês estão livres, sapinho Eu quero analisar o gelo, ver se esse gelo tem alguma propriedade específica. Cara, não parece, parece ser uma caverna de gelo realmente feita natural. Não, não, do bicho, do sapo. O do sapo tem sim um pouco de magia dele, mas não chega a ser aquele gelo místico que você conhece. Mas realmente ele é uma criatura mágica. Se fosse, acho que seria mais difícil de derrotar, né? Se fosse aquele gelo eterno, né? Se fosse um gelo eterno... Gelo místico é do Hagg, confundi. Ah, diferente. Isso aqui é alguma coisa? O que? Essa parte branca aí? É uma neve mais amontoada, com aqueles montes de neve. Eu quero olhar o score. Cara, o que você quer olhar dos corpos? Você sente alguma coisa? Alguma carne? Dinheiro? Nada que parece que o tempo tenha sido bom com eles. Enquanto eles estão olhando aí, eu vou dar uma avançada pra ter mais visão. Mas uma coisa que você pode notar é que os corpos que estão aí nesse saco de dormir, eles não tem o tamanho de um humano normal. Que estranho. O Sassurus. No Saps, tem mais algum indo pra cá ou pra cá? Tem pros dois lados. Aí você não consegue ver muito de onde você tá aí, Ratora, porque aí tem que puxar uma escada. Aham, sim. Mas aqui vocês conseguem ver mais ou mais até ali. Bom, sumi? Eu não sei. Esses bichos aqui parecem gigantes? O que que é? Parece muito pequenos pra ser um gigante. Trolls? O... Mas eu nunca vi. É o meio gigante? O orc, ogro, troll, a gente consegue ver alguma coisa. Pelo que você leu no livro sobre os povos dessa região, parece que a descrição bate com o meio gigante. É... São meio gigantes nas animos nativos daqui. Certo. Os meio gigantes moram aqui? É isso? É... Eles saibam de linha de frente pros povos daqui. Eles... Mas pela posição aqui, o Zeng, parece que eles foram mortos dormindo, ou eles morreram naturalmente? Parece que foi uma emboscada dormindo. Certo. Hum... Mas tá assim mesmo, já tá osso aqui mesmo, né? Tá osso. Total. Osso congelado. Durou muito tempo. Bom, de qualquer forma, é bom ficarmos em alerta. Você pode falar mais alguma coisa sobre essa raça aí? Se eles eram fortes? Osso. Osso. O N0... Lembra... Eu quero... Eu quero... Eu consigo comparar a força dele com o Proctor? Que a gente viu? Hum... Cara... É que você só viu isso desse povo em livros, né? Você não viu eles muito de fato, mas... É... Embora na descrição dele, você imagina que por ter sangue de gigantes, eles devem ser bem fortes. Eu... Eu... Bom... Provavelmente eles desempenham um papel parecido com os próximos. No... No... No povo do Cartor aqui. Seja a linha de frente... Segura a pancada e bate forte... Nos... Tô descendo antes de subir? Como é que é? Como é que é? Bom... A gente escuta o barulho, ô Zang? Pra cá ou pra cá? Algum barulho? Algum ruído? A boa parte do barulho que vocês escutam... É de mais sapos... Que aparentemente tem na caverna. E de gelo estalando. Como se fosse a pressão dele mudando. Aham. Pra... Uma dúvida... A parede desse santo daqui... O teto é muito alto? Hum... Não muito. Uma questão assim de uns 3 metros, mais ou menos. Uns 3, 4 metros. E essa escada é mais alta do que isso? Sim, a escada vai pra uma região mais alta. Ali você estima que vai uns 5 ou 6 a altura. Bom... A escada não daria visão pra área embaixo. Querem seguir pra cá? Por mim... Pode ser por qualquer lugar. Ah, não. Eles estão a andar de... Acho que eu sei... Aparentemente se eu sei... Boas escadas iguais... Sim. Então vamos vir pra cá. Bora. Querem me controlando aqui, Zang? Estamos... Não. Por enquanto pode ir em paz. Mas... Eu só quero saber a ordem que estão andando. Bom... Eu vou pra... Atrás do cara. É... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá na playlist. Não tá no loot. Não tá no loot. É... Tá. Os que estão na frente. Vou dar a comida aqui no drone. Certo? Isso. Faz pra mim vocês dois um teste de reflexos aí. Ih... Começou. Ae... Não estão na frente. Tá. Tropeçou ali. O Cronin já vai jogar de novo. Como torraram... A mana do Reolino antes da primeira. Pois então, cara. Joga aí. Eu uso... Já jogou. Usa o bloqueio pra ter um bônus do meu escudo no reflexos. E... Cadê? Aí. Beleza. Vocês veem que na hora que vocês começam a andar nessa região... Dois... Eu sempre vou esquecer qual é que fica em cima. Estalactite ou Estalactite. Eu esqueço. Estalactite. Estalactite. Então vocês veem que algumas estalactites se soltam na parte de cima da caverna. E elas caem na frente de vocês assim. Mas vocês conseguem esquivar. Elas possam causar algum estrago em vocês. Ok. Um pouco menor do que o resto da que vocês estão vendo no chão. Ok. Bom gente. Fica o aviso, né? Cuidado. Olhem pra cima. É. Deixa eu ver aqui pra vocês. Aqui vocês veem outra escada lá pra frente. E o restante da sala que é esse daí. Eu... Venho e olho pra cá. Cara, quando você olha pra aí... Você vê que tem mais daqueles homens de neve que você já viu lá atrás. Ah, esse bicho é chato, né? Você vê que tem um desse aí e um desse lá atrás. Isso é meio que demoníaco esse bagulho aí, não é não? Será? Será? Não sei. É. A gente enfrentou eles, mas eu não lembro, mano. Conheço. Eu sei que eles... Eu sei que eles... Ah... Quero fazer um teste de religião pra saber se a origem é demoníaca. Basicamente. Eu não conheço nada deles. Pode fazer. Caramba. Hum... Tem porra nenhuma. Cara, assim... Por mais que você não tenha tirado número muito alto... É... Você conhece construtos de neve. Sabe meio que como eles são feitos. Só que esse tipo de construtos você já tá aqui andando há um tempo. Então não é uma coisa assim tão novidade pra você. É um bicho bem comum nessa região. Esse bicho ele é basicamente o que acontece quando a própria neve do ambiente ela acaba meio que absorvendo um pouco dos ventos de magia da região. E esse vento de magia ele vem meio que deturpado. Seja por qualquer energia caótica que possa estar envolvida. Então sim. Ele tem uma pegada meio demoníaca. Agora se chega a ponto de ter o que você precisa... Aí você não sabe. Neve não tem coração. Então eu acho que... É... Não. Mas... Aproveitando que vocês estão aí. Faça pra mim um teste de percepção também. Antes de eu fazer... O combate iniciar. Uma coisa. Era pra aparecer esse aqui também? O quê? Sim, sim. Era... Ah tá. É que a sala é iluminada. Vocês conseguem ver ele. Ah tá. Perception. Cartorak... Ficou surdo. Tá mal. Tá mal. Beleza. Todo mundo menos... Dark Premier King, Cartorak e Kirei. Vocês escutam o barulho vindo dessa parte de cima da escada? Como se fosse alguma coisa subsugada. Tipo... E o barulho de sapo, ele parou. Ô Zanio. Oi. A última vez que eu vi esse barulho... Esse barulho de sendo sugado... Foi aquela ameba lá que pega os ossos. O barulho pareceu a mesma coisa ou não? Parece ser um pouco mais forte, na verdade. Como se fosse maior? É. Ou talvez o método é diferente. Eu... 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 Eu aviso o pessoal. Alguém acabou de ter... Devorado ali atrás. Ali do lado. Pra parar pra ser cercado. Devorado. Além disso, vocês escutam também... Meio que fazendo um eco na caverna daquela região. Alguma coisa com muitas pernas caminhando. Um... Ixi. Ai meu Deus. Tá. Vamos... Os... Os golems aqui eles estão imóveis, né? Agora não. O pessoal queria narrar isso antes. Ah, tá bom. Oh, não. Na Torax. Você tá aí mesmo? Não, eu tô... É, acho que tá mais pra trás. Vocês estão na frente. É, eu tô... Tô nesse quadrado fazendo o bloqueio. Eu vou só re-enrolar a minha. Na verdade, eu não preciso nem enrolar. Mas desconsiderem que eu tô com sucesso crítico. Vou apagar ali. Ok, eu vou aí. Tá sentando aí, viu? Dark Merkin. Precisa... Ok, ok. Só deixa a ordem. A sua posição... Na guarda de trás. A menos vocês queiram re-enrolar tudo aí. Você acha que a ameaça maior está atrás? Pelo barulho, sim. Ok. E tenta não destruir o coração se tiver. Olha, eu... Eu acho que a iniciativa... Eu sempre vou ficar por um dos últimos. Vocês sabem. Hum, pra mim... Então faz também. Se eu rolar ou não rolar, vocês que decidem. Eu... Eu, na verdade, prefiro ser o último. Acho que eu posso fazer alguma coisa... Então, eu vou manter esse mesmo. Vai, Ratore. Ah, ok. Gente, o que a gente faz? Ataca esses ou... A gente tem que dar um... É, a gente está acercado, pela verdade. Exatamente. Já abriu a saída aí. Ou... Vamos lidar com a ameaça que a gente conhece. Exato. Eu vou dar uma investida nele então lá. Vou usar a minha habilidade, mas eu vou parar nele lá. Você vai usar a minha habilidade de... Tá. Aqui. Tá bom. Olha aí. Beleza. Você corta ali um pedaço da... Da neve do bicho. Mas ele ainda te olha com aquela cara maliciosa com sorrisinho sacana dele. Enquanto a neve do corpo dele vai fechando o buraco dele de volta meio que recuperando a estrutura. Não necessariamente uma regeneração, mas natural de um corpo de neve tentar ser reconforto. É, ele tem algum efeito lá do... Por eu estar usando luz na... Por ele ser meio demônio ou não? Aparentemente não. Beleza. Tá. Troni. Eu... Eu quero atrasar pra nepo... Nepois nos montos. Tá. Quero aí. Até com fogo, né? Esse pai já tá encantado. É só passar... O Serol. Vai ter investido no... Se não for possível eu vou andar até lá. Não, dá sim. Dá pra fazer uma linha... Eu vou andar até lá. Ok. Meu Deus, cara. Aquele tá com dois no dado. Mas que é isso? Ô Zang, posso tirar uma dúvida? É. No caso, eu tenho uma habilidade lá de... Quando eu tiver dado três críticos eu posso dar um ataque extra, né? Nesse caso, por batalha. Nesse caso então não conta aquele crítico que eu dei na primeira batalha, né? Se é por batalha, não. Porque aqui já é outra batalha. É. Então, beleza. Só pra saber. Beleza. Que ele também corta uma boa porção do bicho ali. Praticamente arrancando os braços dele. E o braço dele que fica se mexendo no chão ali tentando voltar pro corpo original. E agora é... Eu. Bom, esse bichinho aqui ele vai fazer... Deixa eu ver. Eu não lembro exatamente o que ele faz. Ahn... 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 Isso é o Nerfais aqui, não é importante. Antes que eu esqueça. Pra ficar justo. Esse aqui também. Beleza. Vocês vê que ele... Abre esse sorriso sacana dele e solta um sopro ártico em vocês. Doe aí da frente. Não, não. É magia, tá? É só porque eu ponho o dano. Precisa fazer um teste fortitude aí só. É... Não alcança lá na gente, né? Ahn... É como se fosse o... Mãos formam a gente. Caralho, meu dado hoje tá bom. Ok. Ok. Kirei toma aí 16 de dano. Dano de frio. E... Rator ele toma só 8. Depois disso... Ele... Faz aqui... Cadê, cadê, cadê... Ele... Meio que pega... Olha pra aquela mão dele que você cortou, Kirei. Ele... Só com o olhar... Fala... Você quer brincar na neve? E aparece um... Mini Golem. Não é possível. Deixa eu só achar o Mini Golem. Não precisa abrir o baú, o ping dele explode. Aí cai. Aham. É isso que acontece quando tem muitas coisas... Pô, o vídeo tá suportando muito. Na real é isso, meu. Só preciso diminuir o tamanho. Pimba. Essa pequetuxa criatura aí. É só mudar o nome dele. Pegar a ficha certa. Aqui não é bagunça não. Ok. O outro lado de trás... Ele anda 1, 2, 3, 4... Ele arremessa em você, Kirei. Uma bola de neve. 29... 31, né? Tá certo? Certo. Certo. Cara, ele pega assim uma porção de neve... Ele adiciona uma parte da própria massa do corpo dele... Explode uma bola de neve no seu peito aí. Hector. Usar durão pra receber metálico aí foi pesado. Tá. Ok... Zen, eu quero me concentrar pra saber se eu estou escutando os passos. Tipo... Eu suponho esse trabalho que tu fez se fosse uma aranha. Mas eu não sei se é ou não. Então... A minha ideia é tentar escutar os passos de novo pra ver se eu estou... Você quer tentar escutar os passos? É, os passos ou o barulho aqui do negócio. Faz uma percepção aí. Perception. Alô, voltei. Sou eu já? Não. Uba, tá chegando. Eita. Hector, pra você os passos subiram. Não, peraí. Calma, 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 calma. Eu tenho um negócio aqui. Claro que tem um negócio. Lembrei agora de uma técnica de sobrevivência da era rei antes. Pra você, Hector, os passos eles pararam bem acima de você. Eu olho pra cima. Cara, você olha pra cima. A princípio você não sabe se você está vendo uma aranha, se você está vendo um escorpião. Mas o que você está vendo, com certeza, é uma criatura com... Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito olhos na parte perto da boca e uma esfera avermelhada bem grande na testa. O que eu fiz é contrário do que? Eu gastei ação de movimento, ação padrão? Eu acho que é de movimento. Tá. Você usou a perícia pra alguma coisa no combate? Eu... Tá muito alto. Como é que está a situação? Então, aí tem uns três a quatro metros, né? Esse teto da caverna. Ele está meio que escondido entre as estalactite bits, sei lá. Tá, show. Cara, eu... Dou meio que um grito de... Olhem pra cima! E em sequência... Dou um seto infalível estaludo no deixo. Tá, faz o dano pra mim aí. Eu vou só aprimorar ele aqui. A minha doce ilusão. Uhum. É... Deixa eu ver... Muda as peças para lanças de energia que surgem e caem do céu. Cada nosso cavalo é um D8 mais um. Eu... Acho que mais dois tem MC e em caso invente ser dois D4 mais um, é dois D8 mais dois. A água... 2 D8 mais dois... O... Pr Dra porque? Mais dois. Dez. esperai... Dez... Ah, eu posso com uma ação livre no final do meu topo, invisibilidade. Beleza. Quando você atira a seta imparilha de Talud, e ela ilumina melhor a parte de cima da caverna, você enxerga um bichinho mais ou menos parecido com esse daqui, em cima de você. Miii, não. O tamanho dele é esse, Zeng? O tamanho dele é esse? Um pouquinho melhor, né? Eu mesmo? Tá fora da escala. Esse aqui. Que isso, velho? Esse bicho tá aí em cima de vocês. E agora... Parece que esse bicho não foi um demônio aposente. É você, Cartoleiro. Lembrando que esse bicho tá no teto. Não, agora sou eu. Eu era depois dos monstros. Ah, esse é o dia depois dos monstros. Verdade. Então, na verdade, era preciso do jogador antes do Héctor. Eu esqueci você também. Lembrei quando começou o turno do Héctor. Mas eu esqueci. Seu turno você tem que lembrar. Você tem que lembrar de todo mundo. Vai lá. Bom, vendo a situação. Então esse bicho nem tá aqui pra você, se você vai jogar depois dos monstros. Só preciso inventar de jogar um raio pra cima sem querer. O... Tá. É... Um mais três quadrados, certo? Raio seis. Raio seis é quatro quadrados. Um do meio... Mas tá. Não, tá... Tá bom? Mas tá. Tá bom? Eu aqui também. Quatro. Pegou. O que nem é? O que nem é que o jogador aqui? Com raio seis pega. É, tinha que jogar aqui assim, né? Tá. Mudança de plume. A lenda pega também 6 É Saudades Fireball contra o Você taca Fireball Em cima do seu pé não dá dano Uma variante Nessa Então eu vou Manifestar O diâmetro de um e meio Quer dizer um quadrado Em cima desse golem Um Um arm de fogo Gastando Dois times para mudar A execução Mudar para o orbe Aqui dá 3d6 É ali? É nesse daqui Mas você colocou ele aqui É o Que nem em cima desse Que é um O diâmetro é um metro e meio Um quadrado basicamente E é esse aí no caso do dano Não é ali? É um metro e meio Pega no que nem é ali Se você colocou em cima do bicho sim Um metro e meio de diâmetro Não é de raio É um quadrado Esse diâmetro é um espaço só É, não é Você não colocou em cima do bicho? Falou? É, mas ele quer dizer que só pega ele um quadrado só O dano é só se estiver embaixo do negócio Vou fazer o reflex aqui Se passasse com esse valor aqui ia ser god Quanto que deu dano? Ah, bem te mandou 5 Incrível isso Beleza O bicho está ali com a bola de fogo queimando ele No espaço Aí, beleza Hector fez o corpo dele Apareceu o bicho ali O bicho tomou os 10 danos da série E falei É, agora sim é o Kartorik Kartorik Alô? Alô Tá me ouvindo? Tá, Kartorik que dá um bugadinho Quem é câmera assim? Agora que eu tô vendo que tá no canal Tem alguém assistindo aí Oxi É, você muda a conta do Infix Ah tá Alô Alô Tá baixo, tá baixo, mano Vixe Alô Tá baixo, tá bem baixo Alô Aí Fala aí É, Zang, o que eu faço, cara? O Hector ficou invisível aqui, né? O Hector tá invisível Cara, eu... E o bicho tá no teto, lembrando Vê que é assim Esse bicho, ele... Aparentemente... Ele solta teia? Cara... Faz um conhecimento aí Vamos ver se você já viu esse bicho na sua vida E eu... Olha... Por mais que ele tenha estrutura de uma aranha, não parece que ele solta o teto E esse anos aqui? É pra cagar, ué Você não caga, não? Mas vai que ele solta algo a mais também Mais uma coisinha que eu acho que é... Legal... Vou mostrar... Narrar pra vocês Só deixa eu ver a foto pra... Falar direitinho Que eu esqueci Como é que é visualmente Pra falar É... Ah, é esse mesmo É... Só pra simplificar melhor pra vocês E talvez trazer um pouco de pesadelos à noite É... Cada bolinha dessa que vocês estão vendo Nas costas dele E essa grande na testa Ela armazena Uma espécie de líquido Como se fosse uma coisa pra preservar É... Órgão Tipo um formol da vida Uma coisa pra manter a parada Fresca, sabe? Meu Deus Essa é uma coisa Essa é uma coisa Vou ter que rolar isso aqui pra narrar direitinho Tá, literalmente em uma Vamos então usar a da testa A da testa Ele tem um cérebro Dentro dessa bolinha E além dessas coisinhas aí Ele tem uma pegada meio assim... A pata dele Ela lembra muito a pata de um caranguejo Um crustáceo O corpo inteiro dele lembra Essa é uma carapaça Mais resistente mesmo Só realmente essa parte Do topo Tem o cérebro Que parece uma Uma área Que parece ser mais mole E ele também tem um olho O olho dele não fica na parte da frente Pra gente perceber isso Que eu não tinha visto O olho dele fica nas pernas A primeira perna da frente Que é As bolinhas que vocês estão vendo Que são os olhos Preto É o que, rapaz? É... É isso Agora vai lá, Cartorix Cara, eu não... Eu não vou... Então ele tem olho em todas as pernas É o que? O olho em todas as pernas? É o que? Não, só nas da frente Sem ser essa pequenininha Primeira Ah, se bem que eu posso usar o piqueiro, né? Bom Eu não sei o que essa porra faz Ele... Ele não parece ser de gelo, né? Não Imagine perninhas de crustáceos O corpo inteiro de crustáceos O que fazer? Assim, você não está no alcance De atacar corpo a corpo dele Se esse que está te preocupando, tá? Ele está perto Não Eu estou... Eu estou achando que ele vai pular na gente aí Ah, tá É... Espera rapidinho Estou operando Ele desceu já ou ele ainda está no tempo? Não, ele tomou a magia do Héctor Estou operando Desceu ainda Que não foi o plano dele Vou olhar um dado aqui Que... Vamos ver o que vai sair aqui Então... Dá para anotar Legal Ok É... Putz, cara Pior que eu... Eu não tenho o que fazer Como não? Você tem tanta coisa Tem muita coisa, mano Eu não posso tacar nada nele, não Então... Eu vou fazer o seguinte Deixa eu... Joga a bomba Ah, olha Vou tacar a bomba aí não Mas vai ser ruim Eu vou dar... Eu vou inspirar glória Vou inspirar glória Deixa eu ver qual é que está aqui Dá uma musiquinha aqui Que você descreve calma Eu vou inspirar glória no Hattori Eu vou inspirar glória no Hattori Isso aqui Ok Então Hattori ganha aí uma ação padrão adicional pra fazer no turn Sim É... Eu fico com ação preparada ali Zang Se esse bicho pular Se esse bicho descer de alguma forma aí Eu vou... Tentar empalar ele Beleza Dark Meriting Vocês botou o Grit do Héctor Aham Pode pular Eu vi o bicho lá em cima Qual é a altura do teto? Uns 3 a 4 metros Ok, eu vou saltar e atacar ele Vou fazer um turnete de atletismo Que isso, o cara quer descrever seu pulo? E aí Eu Vou Jogar o ataque aqui logo Também Beleza Eu vejo o Hector gritando Olha a criatura E já olha assim Um demônio, sabia que tinha um demônio aqui dentro? Morra a criatura infernal Pelos deuses Salto e Faço a cruz com a espada No No Na face do bicho Eu não miro exatamente em lugar nenhum Mas na face dele aí Olhosinhos pequenos Você faz a cruz aí na cara do bicho E você vê que quando a luz se dissipa Conforme você retorna do seu pulo O desenho da cruz fica lá cravado Na cara dele como se tivesse realmente machucado E agora é o Rattori Tem uma ação adicional Ele não se mexeu Então ele ainda tá lá em cima O bichão não Tá Eu tenho uma ação padrão a mais? Uhum Ação padrão não é ação completa né? Não Ação padrão é tipo ataque Sei lá, alguma magia Entendi Depende do poder que você for usar também É então É que eu ia usar a minha habilidade pra bater nesse e no outro ali Pra chegar no outro e depois usar a minha mais forte Tem como ou não? Depende Depende Seu mais forte gasta o que? 4PM Mas é ação o que? Ação completa Então você quer fazer uma padrão pra chegar ali Isso Isso É aquela minha habilidade né? Que eu bato nos dois e ando e tal Cara, sim, você pode fazer Quais são padrão bônus que você criou? Você pode fazer esse corte de VT aqui e gastar seu turno restante pra fazer completo Ah, então eu vou fazer isso então Então eu vou usar primeiro ela Aqui Aí eu vou bater nesse e vou pra cá e bater nesse também Tá, só que antes de você ir pro outro, como esse aqui não caiu ainda Eu vou te bater Uhum É... Plancada É 28 que ele tá flanqueando com o bichinho aqui Ah, então acertou Aí você vem pra cá Isso E esse aqui também toma os 30 Beleza, agora faz a completa Puxa Beleza E terceiro crítico nessa cena Isso Aí como eu tenho 3 crítico, eu vou usar mais um ataque básico Mais uma Tá bom Mano Mano Porra Tem nem graça que ele tá Que ele tá toda hora É mano O cara em um turno deu 41 mais 53 Caramba Caramba É hora de melhorar o monstro Beleza Esse bicho aqui tá bem machucado Depois de todos os cortes que ele tomou O outro da frente também Você cortou esse pequenininho também? Não, não, só passei pra esse Eu meio que dei a volta aqui pela esquerda Sabe? Na verdade eu parei desse lado aqui Tá, agora é você Eu vou gastar 5 PMs E Vou Ativar minha Inje... Cadê? É Tá uma disputa de crise aí Mas sem perícia Pra jogar um relâmpago Mais um em alcance médio em criaturas escondidas 17 mais 3 E eu quero mirar nesse daqui Vem no... No cérebro da frente Opa Vai acertar... Os 4 então, né? Uhum Cara, esse daqui quando você joga o raio Você vê que... O relâmpago passa assim, mas... Não parece acontecer nada com eles Esse daqui também É Quando você chega a morrer lá com esses daqui Aí sim Ele sente o dano Aí de 17 Em caso de 20 CD... Reflexo é a mesma metade Ah é, deixa eu fazer o reflexo Cadê? 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 Eu queria Tô pensa bem naquesa Tô pensando em lutar com os mois de next Achou aquela maldita raia ali Ah é foda Vou dar um golpe no menor para tirar o flunk, tentado ao menos Espera ai rapidinho Ok, está batendo pequeno né? Isso Beleza, com esse corte o pequeno explode ali em pedaços do chão Meio que volta ali a ser o que era o braço do bichão antes de transformar esse bicho Vai querer andar para algum lugar, se reposicionar, vai ficar aí mesmo Vou ficar aqui mesmo Tá, então agora sou idiota O bichão, ele começa a se desprender do topo ali, bem crustáço mesmo Ele vem escalando pela lateral aqui da parede E para em cima do negócio aqui Que é pegar o cara que cortou ele Você vê, Dark American, que ele começa meio que brilhar esse cérebro na testa dele Como se estivesse tentando acessar uma memória, sabe? Uma coisa que provavelmente era o dono desse cérebro E aí você vê que esse cérebro ele assume uma coloração meio roxa Um roxo meio escuro assim, com um sombreado E ele solta em você um toque vampírico Uma miniatura saiu voando Uma miniatura saiu voando que estava aqui Para onde? Ele não estava onde estava? Boa pergunta, eu só escutei um barulho E aparei que sumiu um amigo de camuflagem Achou? Ele está invisível O Zang Quando ele aqui, ele usou magia, mas ele avançou aqui Mas ele está em cima Ele fez escalando por cima na parede e veio para cá Você pode tacar no momento que ele parou aqui É, então, isso que eu ia perguntar, né? Eu não sei se ele está em cima ou embaixo Ele está só em cima desse bagulho aqui, do gelo Vou utilizar o meu piqueiro Faz para mim só aí também, aproveitando o Dark American Fortitude Boa E vou tentar acertar ele também É, infelizmente você não consegue segurar aí a energia da criatura Você acaba tomando aí os 21 de dano mesmo E você vê que essa energia, ela retorna para ele Em forma de energia necrótica e ele recupera o experimento que ele tomou agora Então, e eu vou tentar acertar ele Tá Ok Olha aí que ainda tem mais coças Beleza, o bicho toma mais 11 de dano da cutucada Antes disso, está um sugadão E ele também aproveita para soltar aqui uma mordida em você, Dark American E eu acho que tem mais Tem que continuar lá com ela Isso eu nerfei hein 36, cara E com mais 8 de dano se não tiver rd E agora os bichão de neve Esse daqui Ele tem que fazer o teste de novo de reflexos, né? Eu acho que eu considero Ah, e não especifico na magia Vamos até puxar em Ah, legal Essa informação aí Ele solta então Um sopro do Kirei E a sua bola apaga Justo Mais um Fortitude, Kirei Enquanto Kirei faz o teste de Fortitude dele Esse golem aqui Ele dá uma pancada em você, Rattori Não acerta O Kirei não passa o teste de Fortitude Toma os 16 lá em cima Se não tiverem uma RD Acho que pro meu turno é isso, né? Tá bom Vai, Hector Tá invisível Ok, a invisibilidade acaba quando chega o meu turno E eu desespero, né? Tô tentando saber o que fazer Ahn... Eu olho pro... Primeiro aqui Que é um... Você está muito ferido? E se nem responder eu deve estar Estou mutado Estou bem, estou bem E se preocupem em acabar com essa criatura o quanto antes Ah, Zang, daqui de onde eu tô Eu... Felizmente não vai pegar todo mundo Mas eu castro os pedaços para mais três Para todo mundo Tá Vai andar? Vai ficar aí mesmo? Vou ficar... Um pouco mais pra frente Um pouco mais pra trás Eu tô do mesmo jeito Então Fica bem aqui Pra procurar o pessoal Então vai lá, Cartura Zang, eu vou usar primeiro Finta Aprimorada Ó Teste de enganação Contra ele Contra Reflect Foda-seira contra Aranha Fodeu Ok Então ele tá É... Esprevenível É... Ele... Acho que é menos cinco Na cena É... Fazendo isso Eu vou usar aqui também O ataque pesado Só que eu vou tentar fazer um jeito aí, Zang De derrubar ele pra cá Tipo A minha ideia É meio que, sei lá, cara Eu não sei Talvez pegar aí um ponto fraco Dessas patinhas dele da frente E tentar jogar ele pro chão Pra facilitar aí Que a gente arrebente ele Tá bom? Tá bom? Essa é a ideia Eu vou tentar, sei lá Pegar com a alabarda, né Que tem uma parte ali Que é tipo um ganchinho Não sei Vou tentar Passar ali E puxar ele pra baixo Então deixa eu tirar só minha mão aqui Enquanto o cartão está atacando Eu me lembro e grito Se alguém precisar ser curado Olhe pra mim e diga Desejo que me cure É um pedido meio estranho, né Mas tá bom É, eu faço isso então E é isso Tenta se vai cair Ok, você ainda acerta Cara, você acerta Machuca o bicho ali Acertando a pata dele De fato Você até consegue tirar o equilíbrio De uma das patas ali da frente aí Mas assim Tem muitos pontos de equilíbrio Pra se sustentar Então acaba que Você não consegue jogar ele pro lado Mas ele tá mudando Tá É Ih Deixa eu só ver aqui Eu vou usar Inspirar glória No Merequim Tá Hector Você Não, pera Drag Merequim Perdão Ok, ok Eu tô Ele está ao meu alcance Certo? Apesar de estar em cima Ali do gelo Tá Vou usar Como a primeira ação Um golpe fulminante nele Fortitude Cadê, 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 cadê Fortitude Tá, não atordoou Mas ele toma o dano Cara, ele tá bem machucado Você tem ainda uma ação Padrão adicional aí Ok E eu vou de crux divino Vou de crux divino Você solta o crux divino Dessa vez a cruz Ela não só Corta o bicho Como você vê que ela vai Entrando um pouco No corpo dele Até que a cara dele Da frente Cai dividida Em quatro pedaços Do chão E aí E aí Se pica E aí Minha ação de movimento Eu ando pra cá Rattori E você? É um ataque básico Nesse aqui Tá Ataque básico Crit 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 Critou no dano Pelo menos Não pode tear 16 horas Não existe isso Ok O bicho dá um tapinha aí Mas ainda segue de pé Tegone Eu vou Vendo que o bicho apagou Meu órgão de fogo Resistiu ao raio Vou dar uma Vou O posto martão De volta pra mão E ando Até aqui Tá Quirei O boneco em neve Ele não tá vivo Nesse estado Me deixa Me deixa puta Então tem que bater nele Tá doendo os ataques Tá doendo o terceiro Dá dois golpes Um da velocidade E um da salta grau Tá 22 50 ao todo Beleza Beleza Dois cortes pegam nele Ele é um bicho que tem uma resistência muito grande A golpes Já que ele não é uma armadura viva É assim Uma neve viva Mas se acerta os dois golpes aí Esse aí também tá bem machucado Estruturalmente falando E agora são eles Primeiro esse daqui Ele vai soltar aqui Ele enfia o braço dele na terra Rattori E arremessa na sua cara Uma bola de neve Literalmente na sua cara Fica frio aí Não acerta E esse daqui Ele vai dar uma Cadê, cadê, cadê Pancada em você Criei Também erra E agora é o Hector O Hector Sei lá Ele era a primeira que me perguntou Tá ferido? Não, não Obrigado Então Só me posiciona aqui Ah E Porque eu me posicionei Eu me pergunto Faço percepção de novo Sei lá Vai ter outra criatura dessa festa Agora tem uma debaixo da terra Aí eu chorava Eu me pergunto Eu me pergunto Cara, aparentemente Não tem Mas Uma dessa aí não Tá bom É Cartura que tá afk Então vai Dracomelequim Tô aqui Ah, voltou já? Então vai lá Sim É O meriquim usou A habilidade No último Usou E matou o bichão Tá E ele Usou duas vezes Então Ele usou a Ação padrão adicional No turno dele É Eu vou usar O Atletismo Tá Eu quero Me reposicionar pra cá Vai lá Dark Meriquim Ele não é um demônio, certo? Ele não é um demônio, certo? Mas serve pra ter um coração ou não A estrutura corporal dele Ah não É só porque a minha espada A minha espada dá dan Dana adicional em quem não é demônio E eu tenho uma passiva que dá dan adicional em quem é demônio Então tipo Eu tenho dois Eu tenho duas Ah, considera demônio, tá Então É o primeiro ali Dezenove Com o seu corte da espada Você finaliza esse golem Cai morto aos pés Só restando agora o último golem E está nas mãos do Rattori Que vai gritar Eu Tá que básico, né Eu gosto da confiança do Zen Em nossos críticos Pô, você grita com 10, mano É com 16, pô 10 é tão alto assim É dia de sorte, Zen É dia de sorte, pô É lá É com 16 Isso Meu Deus do céu Ele grita Com 13 Caralho E ainda assim ele tirou um 20 Esse bicho cai morto E por ano vocês estão livres Ok, agora eu vou atrás da aranha zona Cadê o corpo dela? Volta aí Volta aí Tá jogada ali no meio do gelo Tá, eu vou terminar de abrir ela Abrir o corpo Eu vou ajudar Procurar o coração dela aí no meio Não sei onde é que está o coração desse bicho Eu olho para vocês Eu olho para vocês Vocês não querem que eu faça isso? Às vezes eu trabalho Lembrando as duas animais Você sabe lidar com a Anatomia demoníaca Ou mesmo de criaturas estranhas? Olha, ele é um bicho Ele é um bicho Ele é um bicho Não qualquer outro Ele te senta aqui Por favor, então Bóssimo cura quanto, galera? Não lembro 2D4 2D4 Sobrevivência foi ruim Eu vou rolar um soco daqui Eu vou ficar tudo aqui É, pode ser o... Bom, isso já rolou Ok Beleza Hector, você começa a fazer Sua sessão de dessecamento Da criatura Aí você não vai ter dessecado Um desses especificamente Você começa a não só Dessecar ele Atragando o que você quer Mas você acaba Quase aprendendo Sobre a anatomia desse bicho Até que você descobre Que essa estrutura dele Para ser mantida Ela realmente precisa De mais de um coração Para ser mantida Então você encontra Um dos corações Ali próximo da área Que sobrou da cabeça Mesmo do corte Que o Dark Merikin fez E uma mais próxima Ali da parte central Do corpo Igualmente que manda O sangue Pelo que você viu Da sua dissecação Que manda o sangue Especificamente Para esses cérebros Que ele fica mantendo Então um coração Para o corpo todo E um coração Especificado Só para os cérebros Oh, vocês estão Com uma sorte grande, ó Tem dois corações Aqui Quem precisa? Preciso o Merikin E o Brony Você consegue arrancar Os dois Sem problema nenhum Você já aprendeu Onde você está trabalhando Ali Apesar de ser bem nojento Para o restante Ver ele mexendo Na estrutura De um demônio interno Assim Mas você arranca Os dois corações Assim Ainda quase pulsando O coração ele para Um pouco ali Depois Só que a criatura Morreu Nesse caso Você arranca Os dois corações Pulsantes Ainda Cada um Ficando Em uma de suas mãos Ali Ainda Meio quente Ok Aproveita Aproveita Que está quente Eu vou Direto do forno O senhor Criatron inteligente Os magos Se interessam Pelo cérebro Essas partes Para vender Será A pata cozida Será que tem Gol de caranguejo Cara Assim Esse bicho aí Faz um Conhecimento Agora que todo mundo Está vendo Para ver quem Já viu dele também Menos o Hector Que ele já fez Um teste de que? Desculpa Conhecimento Você já vê esse bicho Ah Eu vou fazer De religião Em vez de conhecimento Pode ser Demônio Porra Mas está Zoado Aí Esse bicho Na verdade Para Só o cartouro Que realmente Não estudou muito Mas tudo bem Esse bicho Ele normalmente Não é Uma criatura Que a escola de magia Busca Muito Na verdade Eles pedem Para você Caçar esse bicho Eles não querem Nem chegar perto Por quê? Esse bicho Cada corpo Que ele derrota Ele absorve Todo conhecimento Que a pessoa teve Em vida Mágico Ou físico Então ela aprende Com os poderes Que a pessoa Conseguia realizar No caso desse aqui Vocês deram sorte Porque vocês notaram Que ele tem Dez dessas cavidades No cérebro E ele só tinha Uma delas Preenchida E como vocês enfrentaram E viram Soltando No caso A magia de toque Vampírico Vocês Pelo conhecimento Que já tem Da criatura Os que passaram O teste Vocês sabem Que cada cérebro Que ele consumisse Ele ia conseguir Acessar a memória E os poderes Dessa criatura Específica Então você tem O sorte de pegar Uma versão jovem Que não teve Muitas baixas Aquele orbe Laranja Que você descreveu Qual orbe? Mostraram que a gente Uma orbe Laranja É o da testa É o cérebro É exatamente o cérebro A gente tava o cérebro Ah então Achei que fosse outro É a redoma do cérebro Nada eu não faço Eu vou Vou pegar e fazer O que o Dron ainda falou No coração Puxa o edificador E bate aí a vitamina Eu pego o coração Coloco As minhas mãos assim Deixo ele no chão um pouco Ajoelho Começo a orar Antes Pedindo Falando com os deuses Pedindo desculpas Antes de qualquer coisa Por estar Consumindo esse material Demoníaco É E que eu Eu sei que Isso é só Um passo Para a minha A salvação Que eu estou buscando E espero que os deuses Entendam que eu estou fazendo isso Com a melhor das intenções E aí eu começo a Cortar O coração depois Eu vou Faço Eu vou Tomar poção Do jeito que o Dron ainda falou Com o coração Ok Vocês fazem Os devidos procedimentos Que o Dron ainda passou Para vocês E cara Assim Não é um gosto Muito agradável Como vocês devem imaginar Foi assim Repugnante Vocês lutam Para não vomitar Quando a comida Comece a entrar Dentro de vocês Mas a força de vontade De vocês Será que está boa? Vamos descobrir Vontade Se você Bobitar Os seus amigos Vão ter que comer Zero Eu vou Gastar Engenhosidade Para somar mais tempo E mais sem perícia Na vontade Para garantir um 10 Se a inspiração é cena Se for Pode deixar ativo Aí eu vou Vou ter 12 mais 10 Mais 5 Mais 6 Então está ativo Aquele gosto Saboroso De cravo Mais 3 Mais 3 Inspiração É para fazer um teste De fortitude Vontade Vontade Aí vai ajudar Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Mais 3 Aqui já 12 Mais 3 Ai 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 A oração ajudou A oração ajudou Eu sempre faço oração Jogando Baldur's Gate Sempre funciona Os caras fazem um cálculo matemático Não rolou Por Deus Estou me protegendo Eu vou ser treinado Beleza Então vocês aí conseguem Sem problemas Aparentemente Consumirem A criatura grotesca Para vocês que estão vendo de fora Não é uma coisa agradável De assistir Obviamente Não é algo que está Na culinária De ninguém Basicamente Mas assim Vocês apesar de tudo A poção do druida Parece ter feito mais mal Para vocês Do que o coração De um demônio Que vocês consumiram O problema é o cara Então O coração está suave É Florentina Florentina Mas O Tron ainda não tinha tomado poção Quem tomou foi só o Dark Merlin Então o Tron ainda tem uma fortitude Agora Seu fortitude Fortitude Tá Vou gastar mais 3 PM Passa um 10 O medo da galera É muito bom A gente não sabe o que isso faz Vai que ele sobrecarga Aí vai a CD do teste É 5 Esse cara gastando PM É doidado De propósito Maior previm Do que remediar Sempre pode cair um mudado E Mais o 3 Vai ser 16 19 Mais Meu bônus fortitude De 14 Colocar 33 Os dados do Solomit Num balde de água salgada Foi tabiciado Ok O cara não precisa nem rolar o dado Balancear Inventor Quanto mais inteligência Mais feliz Beleza Então você também não tem nenhum problema Com a poção Assim como o Dark Merlin A princípio vocês não sentem Nenhum efeito imediato Mas Vocês seguiram o que o Duido falou Agora é esperar Agora é a melhor hora A gente achar algum lugar Pra descansar Porque Não sabe Vai que a gente tá no meio De uma luta E vocês caem Eu levanto Com a boca Vermelha ainda Assim Sangue caindo Eu concordo contigo Mas eu acho que devemos Olhar o resto Ou não Também A gente não sabe Da onde essa aranha veio Pode ter mais delas Pode ter mais coisas Aqui dentro Vamos checar o resto Da caverna primeiro Pegando isso O que que tem aqui Zang? Aonde? Cara Um suprimento Que foi congelado Aí Provavelmente Dos meus gigantes Que estavam aí Zang Eu vou usar duas Poções de mana Aqui tá Que eu usei bastante Aqui não tem mais nada É Vamos então Avançar É isso? É Vai afetar Vai afetar Vai afetar Vai eu e o Dark Marine Quintinha de frente Ok Chegando lá em cima Vocês veem Dois cadáveres Daquele sapo Que vocês enfrentaram Perimentos de batalha É uma tentativa De tentar absorver De alguma forma Mas Meio que foi rejeitado Ele cuspiu no chão Uma parada Não é o cérebro gay Que ele queria Quero Vamos seguindo pra cá Vamos indo Estou contigo Chegando aí na frente Vocês notam Que tem Um portão Portão de ferro Portão mágico Inclusive Eu estou olhando assim Fechado Não parece ser mágico Tá fechado Eu dou um empurrãozinho Assim nele Só um totózinho De leve Parece que não está trancado Mas que está meio preso Por causa do gelo Uma pergunta importante O portão foi criado Pra ninguém Sair daí Ou pra ninguém Entrar Parece que está trancado Por fora Independente Ele parece estar Preso Fixo Acho que ninguém Tem usado isso daqui Por muito tempo Bom Se esse portão Não vai abrir É bom a gente olhar Outra escada Antes de abrir Exatamente É Ou é melhor A gente não abrir Nem abrir Exato Vai ver o do outro lado Se você não sabe O que faz Não mexa Do outro lado Vocês veem O mesmo portão Esse portão Tem alguma Escrita Algum símbolo Não Portão de ferro Simples e puro Certo Bom Uma coisa certa Ambos estão trancados Pro lado de fora O lado da gente Aparentemente Certo? Não era pra Prender alguma coisa Mas no caso Lá de cima Não está trancado Vocês tentaram abrir Ele estava abrindo Você estava meio preso Para o gelo Que maria Então Quem entrou? Caralho Bom Se uma porta Está aberta Não dá Para descansar Tranquilo Aqui não Se tivesse As duas Trancadas Beleza Mas Então Vamos lá Aberta Não dá Para descansar Não Eu chego perto da porta Eu escuto Alguma coisa lá dentro Faz uma percepção Eu ia dar Só um porradão Mas beleza Cara Você não escuta nada Além do gelo Trintando E trincando Lá dentro É Parece que tem um Alvinho Como isso parece difícil De abrir Eu acho que eu vou Tentar derreter um pouco Do gelo Para ver se facilita Pega a espalda de fogo Mais a passar Calma Calma Tem fechadura Tem fechadura Mas está aberto Já O problema é o gelo Que está emperrado Então porquê Se tu está querendo Derreter os negócios Você Acontece Dormir aqui Com uma criatura Que a gente não sabe Se tem alguma coisa Lá dentro Ou a gente entra Ou a gente tranca É Ou a gente Entra ou a gente tranca Deixa eu olhar Eu fico invisível Vai ter que abrir Para você passar E eu vou empurrar Devagar Para poder passar Cara Faz um teste De força Para empurrar Devagarzinho Está preso Mesmo a parada Devagarzinho Faz o barulho Do Cadeado Mais fraco Aquela porta Que não passa Um óleo Há anos Exatamente Ok Hector Você fica invisível Empurra ali Com o máximo De delicadeza Você consegue Nem muito forte Nem muito fraco Mas é o suficiente Para você conseguir Passar com o seu corpo Ali bem de fininha Pelo cantinho da porta Quando você entra ali Você vê Essa seguinte Estrutura do local É uma sala iluminada Então não tem Nada que você não enxergue Você vê ali Uma estrutura Que assemelha A um trono Totalmente feito De gelo E nesse trono De gelo Sentado Imóvel Tem um grande Urscoruja Portando uma Grandessíssima espada De duas mãos Bem que apoiada Na frente Como se fosse um guardião Mesmo E ele está dormindo Ou está acordado Aparentemente Está parado Se dormir acordado Me deixa de dizer Não, mas tipo Olho aberto Fechado Cabeça abaixada Sim Mas ele parece De verdade É uma estátua É Ele é perceptível Que está respirando Faz uma percepção Para ver se Está respirando Ou não É Aparentemente não Aparentemente não 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 Carai Eu tenho um Misticismo Não consigo Detectar Se tem alguma Margem Emanando Dele Manda aí Foi quantos aqui Foi seis Eu vou dar O socudo É É É É É É Aparentemente Tem sim um fluxo de energia Bem estável Vindo dele mesmo Dele mesmo Da região que ele está ali Bem dele mesmo É Tá Eu volto me esgueirando E falo Ó Tem um Compade Do tamanho do druida Se não maior Sentado num trono Segurando uma senhora espada Ao que parece Ele não está respirando Mas tem Magia emanando dele É Como é a espada dele? Ah Meu amigo Aí você fingiu demais Zang Essa descrição Bate com o que a gente viu Na visão da fogueira? Não Essa Falta o trono Né É Ah ele está no trono? Eu nunca vi Estou embaixo dele Mas não bate com a descrição Então não é uma pessoa Que procura Isso é a espada dele? Que cor era a espada dele? Que pergunta Eu vi a cor Zang? Deu papel Você vi a cor? Aparentemente Uma cor de metal normal É um metal normal Nada em específico Pelo menos Não é o O cara que corta a espada De Filho Eterno Que está nessa verdade Mas você não entendeu Você não entendeu É um Bicho igual o druida Só que ele está usando Uma full plate Que está procurando Uma espada giganteza Então Mas podia ser Mas podia ser O cara que massacrou Aquele exército Inteiro É isso que eu estou Iluminando Se ele não tem A espada De gelo eterno Por ser metal Não Não foi ele Que massacrou O exército inteiro Uma coisa Se ele está usando Uma armadura Ele é minimamente Pensante Ele tem inteligência Não mas Ele não Ele não parece Estar respirando Eu olhei ele Por um tempo Ele não parece Estar respirando Eu não sei se ele Ele está Emanando energia Sim Ele emana energia Eu vou E a bigorna Também não respira Mas ela anda É Eu acho que ele Pode estar Num tipo de sono Sei lá Pode ser algo Que a gente Tenha que ativar Algo assim Então eu aconselho A gente não Fazer nada Eu acho que a melhor Coisa A gente é Fechar essa porna Soldar a fechadura Nela Se ele está lá Imóvel Não está respirando Sendo bem sincero Se ele levantar Ele arromba essa porta Você viu Alguma Alguma outra coisa Tipo Como corpos É Ou algum objeto De relevância Ali dentro Ou tinha Exatamente só Esse urso coruja Só o urso coruja E ele sentado No tonal Que parece Seria Como se fosse Os aposentos De algum De alguém importante E ele está lá No meio de colossal Não tem adornos Não tem Esqueletos Não tem corpo Só neve E ele Num trono Parece que tem Um altar O Zang O Zang É certo dizer Que ele é Dessa raça Aqui Ou não Não Tá Tem alguma runa Tem alguma runa Alguma coisa Escrito em volta Dele Não E aí Antiga Esse bicho Pode ser um protetor A gente Tá Lascado E como eu disse Se só dar a porta Não adianta de nada Porque eu tenho Um serviço Que ele arrumar Enfim O Zang Tá Quanto frio Essa área Frio Bastante Frio Graças a Esse negócio Da caverna De iluminação Dá uma segurada Mas é frio Enquanto isso Eu vou pegar Os meus lobos Lá fora E trazer Quem está dentro Que eles devem Estar passando mal Eu quero Podemos sentar Uma coisa Para reforçar Pelo menos Essa saída Eu acho Que essas portas Foram feitas Para segurar Ele mesmo Eu quero Pegar um pouco De água Do meu cantinho E colocar E ver se ela Congela Quando sai Do cantinho Congela Muito rápido Não Mas congela Então Eu não ia Dar a minha ideia Vocês estão Partindo do princípio Que ele É um Inimigo Por algum motivo Enquanto Nós acabamos De receber ajuda De um homem coruja Também A gente não sabe Exatamente o que é isso Ou se Qual foi a intenção De quem prendeu ele Se é que prenderam ele Também Já que a porta Está aberta Então Eu não sei Na verdade Eu não acredito Que ele Necessariamente É uma ameaça Mas Eu vou Com que vocês Concordarem aí Se quiserem Só trancar Uma questão Como está Sem ser Nossos Nessa área Não parece Não tem nada Pela impressão De acordo com A descrição Do Hector Parece que ele está Em um coma Um êxtase Alguma coisa Enquanto espera Que alguma coisa O ative de volta O acorde E aí Bom E é isso Que é o problema Na verdade É 50% Para cada Ou ele pode ser Do bem Ou ele pode ser Do mal Ah sim Vai da gente Criar risco Ou não Não tinha nenhum Indício Que informasse Uma coisa ou outra Como por exemplo Corpos Lá dentro Mortos Ou algum outro Rastro Não sei Isso Isso está Muito Nebuloso Ainda De qualquer forma Nós estamos Cansados A gente pode Trancar isso Daí Dormir Diviria E depois Pensar em alguma Coisa Se não quiserem Resolver isso Agora É Eu aconselho Descansar E amanhã Partimos Logo Quanto antes Ok Essa é a decisão Final do grupo Eu acho Que vai ter que ser Né E o medo De entrar ali E o bicho Aí eu pergunto Aos players Vocês tem tempo Ainda? Eu sei Por mim Eu fico Mas Mas Ah Porra Então Então Eu já mudei um pouco Minha opinião Se pá A gente abre Essa porta A gente descansa No dia seguinte De qualquer Você vai continuar Ou só faz Saio de medo No descanso E pronto É Se for abrir É melhor a gente Descansar Antes de qualquer jeito Justamente porque Eu gastei quase Toda minha energia Importante Importante É Tá Então Vou andando Já De volta Em direção Aqui A Esse centro Comunitário Eu acho Que o Eker Montou ali Na verdade Do outro lado É Do outro lado Ah Eu ia usar Essas camas Aqui Já Tá cheio De esqueleto Ali Do tempo Que tá ali Tá uma pedra De gelo Você joga Um coxinho Vovô Vovô Eu tenho algum recipiente Um balde Um caldeirão Relativamente grande Não sei Você tem Só pergunta Se tem no meu Kit de ofício Algum caldeirão Só se você tiver Kit de ofício De cozinheiro Alquimista Também É Alquimista Também De forja Não teria um caldeirão Para derreter metais Um cadinho Não Não Isso não é o anão Do Dungeon Mark Lá Vé Isso aqui é madeira? Madeira Congelada Mas madeira Esse é esse que a gente Está segurando fogo Como que ele é? Você quer fazer o que Tron? Cara Esse daí É tipo Um vidro Mais ou menos Eu acho que ele quer fazer Argue Eu vou Eu consigo criar uma fogueira Com essa madeira? Não, né? Mas é difícil de pegar fogo Mas dá Eu Quero vir procurar Para ver se tem algum capacete Nesses meios de vermes Você quer fazer o que? Procurar um capacete Ou alguma coisa de metal Redonda Grande Não tem Só os O Zanin Do óleo Isso pode entrar Mas Da porção De suporte ambiental Que o Druida falou Alguma das ervas Que ele comentou Estavam ali por fora Quando eu fui pegar Os loucos Sim Não se consegue Contra Para fazer Ele fora As ervas As ervas Quer que ele role No sobrevivência? Sim Meu Deus Cara, você até procura sim Mas Talvez para a neve Estar mais forte Lá fora Você não acha A facilidade A zero Que você precisa Tá bom Ok Então Só trouxemos cachorros Estou montando a barraca E tentando fazer Um fogo Ok Hector está de barraca Armada Então Beleza Não tem segredo Acho que a gente Vai descansar mesmo Eu vou Gastar um PM E fazer um refúgio Um refúgio Para a gente Já que o Hector Vai dormir fora Eu vou pegar Os lobos Do meu operador E colocar para dentro Puxar todos Botar aqui Fazer um Então Falta um espaço Para um Cabe 10 Então Tá bom Puxa Já que o Hector Vai deixar Bom Tecnicamente não Porque Acho que vai ficar Um de vigília Vai revezar a vigília Acho que vai ter Espaço Para todo mundo Um vai ficando De vigília Vai trocando Aí Deixa os Os lobos Tudo aí Que dá Dentro Dessa casa Tem um Caldeirãozinho Cara Eu não sei Se o seu refúgio Vem com mobília Porque pra mim Essa magia É absurda Por si só É Verdade É Se o Zang Vem com Mansão De morda Quem De quinto nível Ele chora É De quarto Vem com Mordomo O Zang A mansão A mansão É só Dimensional Nove meses Uma mansão É só Dimensional Tem comporta Até cem criaturas Eu posso fazer já Só tem que pegar Quarto círculo Ok Bom Vamos a mimir Então Vocês vão querer Continuar um pouco mais Ou vocês Querem parar aqui Hoje Por mim Eu continuo Eu tô de boa A gente vai mexer Nesse bichão Aqui Por mim A gente mexe Vocês podem A gente vai mexer Tem uma lara Tem uma lara Ainda Na casa Fazer uma sopa Eu vou Eu vou Pegar alguma coisa Minha Que tem um recipiente Pegar a neve E derreter na lareira Tirar a água Para muito Carcero E é isso Quer que eu continue Quer que eu pare Continuar Eu acho Bora Eu acho que é o horário da aula De amanhã Isso Amanhã Acorda Cedo 7h10 Ah Então É melhor deixar o cara dormir A gente continua Semana que vem Eu ia fazer Até se eu chegar Em Purg Mas A gente faz Semana que vem Rapidinho Então gente Para vocês Javentos que cortaram Depois A gente faz a sessão Por aqui Por hoje Vamos ver Que grupo vai fazer Que esse Urso e Coruja Aí depois A galera Tá meio Apreensiva Até agora Andando e batendo Em tudo Que se mexe Aí viu Uma coisa Que não se mexe Aí fodeu Aí parou O que é O que é O que é O que é É aquele negócio Contra o intuitivo Tava se mexendo A gente arrebenta Agora tá paradinho Deixa lá Não tá se mexendo Ainda Ó Como o Deadpool Já disse Já que tava gravando Quem tem tudo Tem medo Eu tenho Então eu tenho medo Então é isso aí Eu saio que minha live Tava aberta ainda Mas beleza Foi nessa E aí Tava aberta ainda E aí Música A CIDADE NO BRASIL